Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou a professora Marta Suzana Cabral, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, e hoje nós vamos ter a satisfação de apresentar o seminário de pós-doutorado do Centro de Ciências Sociais Aplicadas na sua edição 2021. Esse seminário e essas apresentações que nós vamos ver nesta manhã, elas fazem parte dos requisitos finais de realização dos pós-doutorados dos professores de toda a universidade, conforme a resolução própria que regula os afastamentos dos docentes na Universidade Federal de Sergipe. Então, esse é um requisito final para a finalização de todo o trabalho que foi feito pelos professores ao longo da pesquisa, ao longo do período em que estiveram em fase de pós-doutorado, e nós temos aqui hoje a satisfação de apresentar as pesquisas de seis docentes do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Desde já agradecemos aos professores por terem aceitado o convite de participar desse seminário de pós-doutorado, e também a todos aqueles que estiverem nos assistindo e que forem acompanhar, mesmo tanto hoje como depois assistir, a nossa live vai ficar gravada, dessas apresentações. Então, agradeço desde já a participação de todos e todas nesse evento. Então, seguindo a nossa programação, nós vamos ter dois blocos de apresentações dos trabalhos de pós-doutorado, e nesse primeiro bloco, começando agora, nós vamos ter a apresentação da professora doutora Cristiane Alcântara, do Departamento de Turismo, que fez uma pesquisa na Universidade de Coimbra, em Portugal, e o trabalho dela é intitulado Planejamento e Gestão do Turismo da Cidade de São Cristóvão, Sergipe, Brasil, Usos e Não Usos Turísticos do Centro Histórico. Então, professora Cristiane, vou passar a palavra para a senhora, e agradeço desde já, né, a nossa, a participação no nosso seminário. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar compartilhando, né, essa experiência vivida no ano passado, na verdade, de 2019 a 2020, né, em meio à pandemia do Covid, mas que foi extremamente gratificante e esclarecedora para poder contribuir com esse meu processo de formação. Então, para mim, é um prazer poder estar aqui dividindo com vocês esses momentos vividos lá na Universidade de Coimbra. Bem, inicialmente, gostaria de compartilhar, né, esses slides para que vocês possam acompanhar a minha apresentação. O meu projeto de pesquisa teve como título Planejamento e Gestão do Turismo da Cidade de São Cristóvão, Sergipe, Brasil, Usos e Não Usos do Centro Histórico. Então, a minha apresentação, ela vai estar formulada dessa seguinte maneira aí, que vocês podem ver. Eu vou primeiro fazer uma breve apresentação da cidade de Coimbra, posteriormente, falarei um pouco sobre a Universidade de Coimbra, a justificativa da escolha, né, por que é que eu fui para a Universidade de Coimbra, o projeto de investigação, os resultados, né, dessa investigação, aí as considerações finais eu intitulei como, e para não concluir, e os produtos que foram gerados a partir dessa minha participação, desse pós-doutorado na Universidade de Coimbra. Bem, inicialmente, só para a gente se localizar, né, a cidade de Coimbra está localizada em Portugal, mais precisamente no centro de Portugal, como eles intitulam a região centro de Portugal, e está localizada entre dois importantes destinos turísticos, né, acredito que quando se fala em Portugal, muito se fala das cidades de Lisboa, que está o sul de Coimbra, e da cidade de Porto, que está ao norte de Coimbra, né, então a cidade de Coimbra está aí no centro, entre Lisboa e Porto. A Universidade de Coimbra, ela está datada de 1290, são 731 anos de história, é uma universidade que, ela por si só, já é um prazer estar ali, não somente pelos pesquisadores que fazem parte da instituição, mas também pelo seu prédio, né, que vocês podem ver as imagens que estão à direita da tela, é um prédio extremamente monumental, que foi titulado Patrimônio da Humanidade da Unesco em 2013, a Universidade de Coimbra conta com oito faculdades, né, a de letras, a de direito, a de direito, então, é extremamente conhecida, né, mundialmente, né, as pessoas que cursam direito têm uma, tem essa vontade de conhecer a faculdade de direito de Coimbra, e o curso que eu estive vinculada está na faculdade de letras. Atualmente, ela tem pouco mais de 22 mil alunos, né, em graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado, e ao chegar em Coimbra, eu fui recebida na Casa da Lusofonia. A Casa da Lusofonia, ela é correspondente ao CORE, na nossa instituição, né, então é uma coordenação em que todos os pesquisadores estrangeiros, eles são recebidos, e ali nós recebemos uma série de informações a respeito do funcionamento da universidade, né, recebemos essa carteira que eu coloquei aí no slide, né, que vocês podem ver, é, essa carteira, ela nos dá o direito de acesso à biblioteca, aos restaurantes universitários, é bom frisar também que a Universidade de Coimbra, ela é uma universidade pública, porém, ela não é gratuita, né, não é, não exige o mesmo sistema como exige aqui nas universidades federais brasileiras, né, em que as universidades são públicas e gratuitas, ali elas são públicas, porém, os alunos pagam uma matrícula, e por isso que foi de fundamental importância, né, esse recebimento pela Casa do Lusofonia, porque com essa carteira, a gente pôde ter acesso a espaços da instituição, inclusive aqueles que poderiam ser cobrados algum tipo de taxa, e nós fomos isentos dessas taxas. A justificativa da escolha, o porquê da Universidade de Coimbra? Primeiro porque eu já contribuía com a universidade, né, de forma à distância, eu era já avaliadora de uma revista que eles têm, né, em titular da Caderno de Geografia, e a partir desse primeiro contato, eu fui estudar um pouco mais a respeito da instituição e descobri que ali tem um departamento de Geografia e Turismo. Então, a minha formação inicial é em Geografia, eu sou licenciada, bacharel, mestre, doutora em Geografia, porém, desde a minha graduação, né, no curso de bacharelado em Geografia, que eu concluí o meu TCC, naquela época, sobre turismo. Então, desde então, eu tenho todos os meus trabalhos, os meus projetos voltados para a área de turismo. Então, eu achei extremamente importante e oportuno, né, poder estar em uma universidade que tivesse um curso de Geografia e Turismo, dentro de um mesmo departamento. Então, essa foi a minha motivação inicial. Também, para poder participar do CEGOT, que é o Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, que, dentro da Geografia, é um centro de investigação de auto-reconhecimento, né, então, a partir dessa minha, desse meu primeiro contato com a Universidade de Coimbra, eu consegui fazer alguns contatos, né, bem oportunos, que fizeram com que eu estivesse vinculada a esse centro, né, que é um centro de investigação que promove muitas pesquisas, dentro de pesquisadores de Portugal e de outros convidados, né, sobre Geografia e Ordenamento Territorial. No Departamento de Geografia e Turismo, também tem um mestrado e doutorado em Turismo, Patrimônio e Território. É bem interessante eu frisar isso também, porque, como vocês viram, o meu projeto vessa sobre o patrimônio e centro histórico de São Cristóvão. Então, dentro dessa, desse departamento, a gente tem um mestrado em Turismo, Patrimônio e Território, onde todas as discussões, elas perpassam por temáticas que estão alinhadas à temática do meu projeto. E o último ponto diz respeito à Universidade de Coimbra ser patrimônio da humanidade, e nós temos em São Cristóvão a Praça de São Francisco, que também é patrimônio da humanidade, e a partir das ações desenvolvidas da própria universidade, no sentido de promover a universidade enquanto patrimônio da humanidade, e também devido à existência de outros patrimônios da humanidade na região séptica de Portugal, eu achei que isso poderia agregar bastante valor aos resultados e às propostas que, porventura, poderiam surgir a partir do desenvolvimento do meu projeto. Então, como eu falei, Portugal, Coimbra está no centro de Portugal, onde a gente também tem outros patrimônios da humanidade, na verdade, são quatro, a Universidade de Coimbra, os mosteiros de Alcobaça e Batalha, e o Convento de Cristo, todos eles foram visitados, né, antes do Covid, é bom frisar isso, eu cheguei em Portugal em setembro de 2019, e parece que eu estava adivinhando, porque todo o trabalho de campo foi feito até fevereiro de 2020, considerando que, a partir de fevereiro, nós começamos com algumas reuniões com a cátedra da Unesco, através do professor doutor Norberto Santos, que é um dos representantes dessa cátedra, e levou para a Universidade de Coimbra algumas reuniões que também foram importantes para esse processo. Então, falando precisamente do projeto, como eu já falei inicialmente, o projeto intitulado Planejamento e Gestão do Turismo da Cidade de São Cristóvão, Sergipe, usos e não usos desse centro histórico, teve como objetivo analisar o turismo na cidade histórica de São Cristóvão, levando-se em consideração os enfoques dos processos de planejamento e gestão do turismo. A justificativa do recorte em São Cristóvão se deu por alguns pontos. Primeiro, porque, desde a minha entrada na universidade, mais precisamente no ano de 2009, como professora do Departamento de Turismo, ali, então, considerado núcleo de turismo ainda, eu comecei a desenvolver uma série de projetos sobre São Cristóvão. Meu objeto de estudo, há muito tempo, tem sido São Cristóvão. Então, ali, a gente fez alguns projetos vinculados à extensão, né, em parceria com outros professores do curso, em que nós trabalhamos junto à comunidade, e foram surgindo alguns pontos, né, algumas inquietações que acabaram norteando a minha linha de investigação, que tem perpassado por São Cristóvão a partir de vários vieses, né, e que, a partir dali, eu tenho colocado alguns projetos de PIBIC e PIBICs, né, vinculados a esse objeto de estudo. O outro ponto diz respeito à dimensão do patrimonialificado. Todos nós sabemos que São Cristóvão apresenta um conjunto patrimonial muito importante dentro do contexto do Estado de Sergipe, e, por muitos anos, a gente vem se questionando, principalmente nós, pesquisadores da área de turismo, do porquê, né, de não haver um deslanche da prática turística, né, óbvio, de forma responsável, de forma sustentável, e, sobretudo, pautados em ações de planejamento e gestão do município. A outra questão diz respeito à proximidade com a capital, né, muitos turistas, ao visitarem Aracaju, eles acabam visitando também a cidade de São Cristóvão, né, então, eu acho que, por Aracaju ser o ponto de entrada de turistas nacionais e internacionais, e também está localizada, São Cristóvão está localizada perto de São Cristóvão, perto de Aracaju, eu acho que, eu entendo que é importante a gente começar a fazer essas reflexões a partir dessa proximidade. Outro ponto que foi detectado a partir de projetos anteriores é a carência em relação aos processos de planejamento e gestão do turismo. É bom frisar que esse projeto, ele foi desenvolvido no ano de 2019, que foi o ano que eu fui para a Universidade de Coimbra, e naquele momento, a Prefeitura de São Cristóvão ainda não tinha um plano municipal de turismo. Existem leis que foram analisadas, existem documentos formais oficiais que também foram analisados, eu explicarei um pouquinho mais a metodologia, mas naquele momento foi detectado que havia, assim, uma carência generalizada no estabelecimento de ações e estratégias para o planejamento e a gestão do município. O outro ponto diz respeito à existência da Praça São Francisco, enquanto Patrimônio da Humanidade, esse título recebido pela praça devido ao seu conjunto patrimonial de muita importância para o cenário do Brasil, mas também do mundo. Então, a Praça São Francisco, de fato, foi o que me levou para Coimbra. Então, de perceber lá em Coimbra como que o turismo é inserido, como se dão os usos e esses não usos, né, desses espaços patrimoniais para o turismo. E o último ponto diz respeito à falta de reconhecimento e apropriação do seu patrimônio por parte da população da comunidade de Cristóvão. Isso aí foi detectado em um projeto de extensão realizado anteriormente, em que, através de algumas oficinas, detectou-se que, de fato, a comunidade não se sente parte daquele processo, né, ainda é uma comunidade que reimpedica ações que não podem acontecer em espaços que são espaços considerados espaços patrimoniais. Então, esses foram as minhas justificativas. Em relação à metodologia, são 20 minutos, né, eu nem contei aí quanto tempo tem, por favor, professora Marta, vá me avisando. A metodologia, eu dividi nesses itens que vocês podem verificar aí, é importante eu frisar que algumas das etapas foram realizadas antes de eu ir para Coimbra, como, por exemplo, os questionários, né, que, inclusive, eu quero abrir aqui um parêntese para agradecer aos meus alunos, né, alguns alunos do curso de turismo se colocaram à disposição. Um mês antes da minha partida para Portugal, eles foram a campo, né, em São Cristóvão, aplicar esses questionários para mim. Eu os agradeço, eles sabem quem são, não preciso nominá-los, então, quero deixar aqui gravado esse agradecimento, foi muito importante a participação de vocês. Então, a gente contou aí com o levantamento bibliográfico, com a pesquisa documental, a pesquisa de campo, essa pesquisa de campo, eu já falei, né, anteriormente, ela foi feita antes da pandemia, em que foram visitados esses patrimônios da humanidade que estão inseridos na região centro de Portugal, conforme eu já disse anteriormente, e também visitei outros, né, da região norte de Portugal, mas, precisamente, esses da região centro foi os que eu fiz entrevista com as pessoas que se representam esses espaços, então, foi algo muito mais denso em relação a isso. No âmbito aqui do Brasil, foram realizadas algumas entrevistas, essas aí, sim, foram virtuais, né, eu estava aqui, eu fiquei os 12 meses, eu estive em Coimbra, eu não voltei ao Brasil nesse período, então, tudo foi realizado a partir lá de Coimbra, então, foi através de e-mail nessas entrevistas, infelizmente, essas entrevistas por e-mail, elas perdem um pouco, né, a sua característica, porque eu acho que o importante mesmo é aquele contato presencial, em que a gente pode, inclusive, rebater, né, algumas respostas que são dadas, essas entrevistas sendo estruturadas, elas dão essa, esse poder para a gente quando presencialmente é realizada, mas essas foram realizadas à distância. E a tabulação de dados, inclusive, alguns dos resultados serão apresentados aqui nesses slides, foram realizados através do Iramutec, né, de análises textuais, foram elaboradas algumas figuras, alguns mapas, né, quem é a pessoa da geografia não fuso muito disso, né, da utilização do sistema de informação geográfica, e foi mais ou menos isso aí que foi utilizado como metodologia. Então, alguns resultados dessa pesquisa. Primeiro, gostaria de destacar enquanto reflexão a importância da gente pensar do atual momento do turismo mundial. Engraçado, né, que quando eu pensei nessa reflexão, nós estávamos adentrando uma pandemia, eu não sabia que essa pandemia ia se estender tanto, né, porque eu peguei o início da pandemia lá em Portugal, e voltei ao Brasil bem em meio as discussões da vacinação, e eu imaginei, né, bem, mudanças virão, né, eu não saberia que seriam tantas, né, que inclusive já enveredam por outros projetos de pesquisa vinculados a outros grupos de pesquisa, onde estão sendo analisados aí a relação do turismo com a pandemia do Covid-19, sobretudo dos impactos dessa pandemia no turismo, que isso tem sido um dos setores mais afetados, né, com esse problema aí mundial, né, que está solando todo mundo, então, esse foi um dos primeiros pontos. O outro ponto que ficou muito presente é em relação ao turista, que ele atualmente, ele é um co-criador das suas viagens, das suas experiências, ele é multimotivado, ele vai buscar e tem buscado novas alternativas, então há uma necessidade, né, por parte da gestão pública de São Cristóvão, de encadear uma série de novas ações e estratégias que visem o planejamento e a ação e as ações estratégicas do turismo de São Cristóvão, isso é claro. O outro ponto diz respeito à Praça de São Francisco, né, como fazer um uso responsável da Praça de São Francisco, considerando que há uma série de exigências que a Praça de São Francisco, né, e a gestão pública de São Cristóvão precisa atender para que, de fato, esse patrimônio mundial, ele possa ser utilizado para fins turísticos e, sobretudo, para que ele traga algumas respostas para o turismo local, né, então quais seriam esses caminhos, quais os caminhos possíveis para o turismo de São Cristóvão, foi um dos pontos que foi bastante batido e, sobretudo, nos artigos que vêm sendo publicados, para tentar fazer com que o turismo possa, de fato, vir a ter uma importância e trazer uma devolutiva, né, para a cidade de São Cristóvão. A gente sabe que é um dos destinos procurados de Sergipe, sim, todos nós sabemos, mas, como fazer com que essas visitações, elas possam ser ampliadas, porém, considerando toda a necessidade de um estudo de capacidade de carga, de um estudo de definição, na verdade, de ações e estratégias que sejam voltadas para uma melhor prática turística na cidade de São Cristóvão. Então, foram aplicados questionários, né, desses questionários foram realizadas algumas figuras que podem depois, posteriormente, vocês podem buscar alguns artigos na internet para se aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, eu trouxe uns dendogramas aí que mostram o olhar do visitante o olhar do residente. Então, só para passar um tempo, eu já estou vendo a professora Marta ali olhando para mim, é só para mostrar como o olhar do visitante ele é um pouco mais amplo em relação à importância do seu patrimônio quando comparado com o olhar do residente, que é um olhar mais linear. A própria figura já mostra isso. Então, essas figuras foram elaboradas através do Iramutec, das análises textuais, que foram coletadas a partir da aplicação dos questionários. Com isso, a gente também conseguiu levantar quais os pontos positivos e os pontos negativos em relação ao turismo de São Cristóvão, a partir do olhar do visitante e do olhar do residente. É engraçado como o turista consegue enxergar melhor o patrimônio da cidade de São Cristóvão, como ele dá usos diferenciados ao patrimônio localizado no centro histórico de São Cristóvão, diferentemente do residente, em que nós conseguimos coletar, inclusive, algumas falas que mostram que não há uma apropriação daquele patrimônio. Muitos deles, inclusive, questionam o que é que um turista vem fazer aqui em São Cristóvão, o que é que eles querem ver. Tanta coisa velha, então, a gente coletou uma série de depoimentos que comprovam que há uma necessidade de se fazer ações de educação patrimonial junto à comunidade, para que eles se sintam parte do seu patrimônio, para que eles queiram preservar, para que eles queiram conservar e, principalmente, para que eles saibam receber as pessoas que visitam a sua localidade. E aí, para não concluir, já concluindo, eu coloquei não concluir porque, só para mostrar que a partir dessa instância em Coimbra, a partir do desenvolvimento da minha pesquisa em Coimbra, novos pontos foram levantados. Esses são alguns deles e eu quero frisar o ponto número 3, que é a importância sobre a Prefeitura de São Cristóvão começar a entender um pouco mais a respeito das informações referentes ao próprio município. Então, essa questão de você gerenciar e, principalmente, você gerar informações que viabilizem a definição de ações e estratégias para planejamento e gestão do turismo municipal, isso é de suma importância. Então, a partir disso aí, já estou envolvida em outro projeto de pesquisa, que foi agora premiado, inclusive, no PIBIC, 2020-2021, que é sobre VGI, que é a Informação Geográfica Voluntária, em que nós, já percebendo uma ausência de informações a respeito de São Cristóvão nas redes, informações que são produzidas pela própria Prefeitura de São Cristóvão, pela Secretaria de Turismo de São Cristóvão. Nós fomos buscar nas plataformas digitais, nas redes sociais, comentários, avaliações a respeito dos patrimônios, dos atrativos de São Cristóvão. E aí, gerou esse projeto, né, e a partir disso aí, a gente conseguiu perceber que, de fato, que os espaços que têm sido, os atrativos que têm sido visitados pelos turistas em São Cristóvão não são muito parecidos com os atrativos que vêm sendo divulgados pelo município. Então, há uma contradição nessa informação. Então, há também uma necessidade do poder público se apropriar um pouco mais dessas informações que são geradas voluntariamente pelos visitantes de São Cristóvão e começar a perceber da importância de produção de novos produtos turísticos que estejam pautados naquilo que, de fato, o turista está querendo consumir. pautado naquilo que, de fato, o turista está querendo experienciar. E aí, por fim, os produtos que foram gerados. Acredito que o grande plus, né, dessa minha ida à Coimbra tem sido a contribuição no processo de internacionalização do curso de turismo da UFES, consequentemente do CCSA também, né, professora Marta. Inclusive, a semana passada nós realizamos um evento no departamento de turismo em que nós pudemos contar com uma professora que justamente que me recebeu na Universidade de Coimbra, um professor da Espanha que foi o que recebeu a professora doutora Jennifer que falará um pouquinho mais adiante com vocês. Então, eu acho que isso já é um resultado desse intercâmbio de conhecimento. Então, quando eu estive ali foram dados, dei algumas aulas tanto na graduação como na pós-graduação, participei de alguns eventos, eventos lá mesmo em Portugal e depois alguns eventos remotos incluindo aqui no Brasil e em outros países, publicação de artigos científicos em revistas, em anais de eventos, tem orientação de mestrado lá na Universidade de Coimbra, participação em grupos de pesquisa, o de turismo patrimônio e território lá da Universidade de Coimbra também, foram dadas aqui na Universidade depois da minha chegada, do meu retorno, em projetos de pesquisa do PIBIC e projetos de extensão, todos eles com objeto de pesquisa São Cristóvão, já tentando propor novas soluções para problemáticas que foram detectadas durante essa minha passagem e durante o desenvolvimento do meu projeto lá na Universidade de Coimbra. E finalizando de verdade, professora, agradecer, eu quero agradecer muito aos meus colegas do Departamento de Turismo, eu acho que as nossas saídas só são possíveis porque eles acabam assumindo muito das nossas atividades, então agradecer à professora Jennifer que assumiu meus orientantes de TCC, agradecer à professora Laura que assumiu a minha disciplina de Turismo Regional, a que eu sempre leciono no curso de Turismo, a todos que eu comecei a mencionar nomes aqui, não deveria ter feito isso, mas agradecer a todos, 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 porque se não fossem vocês eu não teria tido essa oportunidade, né, e agradecer à Universidade por permitir dentro do seu programa de capacitação os nossos deslocamentos para que assim a gente possa aprimorar um pouco mais, estreitar laços com outras instituições, discutir com outros investigadores, e por fim estou à disposição, meu e-mail é esse aí, né, qualquer investigador que porventura esteja vendo esse momento agora ou que depois, né, que vai ficar gravado no YouTube, que querem ter contato comigo para que nós possamos discutir um pouco mais sobre São Cristóvão, eu estou à disposição. Então, muito obrigada e estou à disposição para qualquer pergunta aí depois desse primeiro bloco. Desculpe, professora Marta. Oi, professora Cristiana, muito obrigada, eu também, né, a gente ficou aqui vendo e querendo também saber um pouco mais, mas de fato o tempo, né, nos obriga a organizar e essa é uma tarefa não muito fácil, né, da minha parte, mas, né, eu já deixo e agradeço, peço que continue aí na sala até o final do primeiro bloco para ver as perguntas, né, que podem surgir aqui dos colegas e já em seguida passo, então, para a segunda apresentação que é da professora Maria Helena Leão Olavo do Departamento de Administração, que vai fazer uma apresentação também a respeito do trabalho dela. Deixa eu só fazer aqui o compartilhamento. Ah, você vai compartilhar, tá ótimo. aqui está aparecendo. Obrigado. Está indo aqui ainda, um minutinho só. Então, bom dia. É com a senhora, professora. Pode começar. Quando estiver pertinho de encerrar o tempo, eu já começo a aparecer aqui na tela para anunciar. Está bom, então. Boa apresentação. Obrigada. Bom dia a todos e todas. É um enorme prazer poder estar aqui para, de alguma forma, compartilhar com vocês a minha experiência na saída para fazer o pós-doctorado. Eu sou a professora Marilena León, do Departamento de Administração daqui da UFIS Campo de São Cristóvão. Então, como que foi o início desse processo de pós-doctorado? Primeiro, eu estava no ano de 2018 participando de um evento científico internacional sobre inovação e tecnologia que aconteceu aqui em Aracaju. Durante o evento, teve a apresentação do professor Paulo Sérgio Pereira Alfonso da Universidade do Minho. Ele especificamente veio mostrar sobre o programa de empreendedorismo em Portugal e sobre o processo de aceleração de ideias de negócios por parte dos alunos da Universidade do Minho e a criação de empresas, chamadas de spin-off, que surgem da própria universidade. Como eu estava trabalhando parte desse tema dentro do programa de pós-graduação em administração ligada à área de empreendedorismo e pequena empresa, me interessou, aí eu fiz contato com o professor, posteriormente, via e-mail e conversamos aquele dia, depois teve outras conversas para oficialmente propor minha ida para a Universidade do Minho, específicamente para o laboratório. A Universidade do Minho, onde realiza o estudo de pós-doctorado, ele está localizado, primeiro ele tem dois campos localizados na cidade de Braga e na cidade de Guimarães, fica no norte de Portugal, ele conta com um total de 19.632 estudantes, tem 12 escolas e institutos, 2.443 alunos estrangeiros, dos quais a grande maioria são alunos brasileiros, tem 4.910 estudantes de mestrado, perto de 1.700 estudantes de doutoramento, como é chamado lá, né? Tem 1.033 docentes e o corpo administrativo e técnico está por volta de 645. Também tem bolsa de investigação, que esse é um fato relevante, né? Porque eles pagam professores ou pesquisadores para trabalhar em projetos com contratos de trabalho. Então, tem investigadores com esses contratos em volta de 360, 31 unidades de investigação, 8 bibliotecas. A Universidade do Minho, ela está entre as 200 melhores universidades do mundo, com menos de 50 anos. Então, a ideia de poder participar e acompanhar esse processo de aceleração de ideias de negócios dentro desse laboratório chamado Ideal AVI. Esse laboratório é uma vertente da Tec Minho. A Tec Minho é uma interface, ou digamos, é uma associação sem fins lucrativos, né? E é a interface que liga a universidade, a sociedade e ao setor empresarial. Essa Tec Minho, ela está, digamos, promovida pela Universidade do Minho e também pela associação dos municípios da região do AVI, a associação de todos os municípios dessa mesma região. A Tec Minho, e especificamente o laboratório de aceleração de ideias de negócio, está localizado dentro da escola de engenharia, dentro desse prédio, por isso esse trabalho, né? Desenvolvido lá, ele foi direcionado, foi realizado na escola de engenharia. O projeto de pesquisa, né? Que fui lá desenvolver, tinha como título metodologias de aceleração de ideias de negócios aplicáveis na fase inicial da criação de startups tecnológicas. O projeto inicialmente, a ideia, em conversas com o professor, era tentar fazer um comparativo entre esses projetos, esses laboratórios de aceleração que tinham aqui no Brasil, comparado com as metodologias que eram usadas lá, e as ferramentas. Mas depois vimos que realmente pelo tempo que eu estaria lá, que foi de um ano, eu também saí, teve a liberação aqui da UFIS, a partir de setembro de 2019, com retorno em agosto de 2020. Então eu também passei pela fase da pandemia lá, em Portugal, né? Quando foi decretada. E qual era o problema, então, de pesquisa após o ajuste desse projeto, né? A ideia era entender, acompanhar e identificar, né? As principais ferramentas, as metodologias que são usadas por esses empreendedores portugueses que participam desses projetos ou desses processos de aceleração de ideias de negócios, principalmente de negócios ou de ideias que surgem no âmbito da universidade, ou seja, do empreendedorismo universitário. E muitos desses projetos nascem, digamos, da ideia, da cabeça, das disciplinas entre alunos e professores. Então o objetivo realmente era estudar essas metodologias que dão suporte nesse processo de criação, de planejamento dessas ideias de negócios, e particularmente quando o professor veio aqui, ele apresentou, né? Um modelo que é aplicado lá nesse laboratório de Portugal, que é o modelo das quatro validações que até hoje eles utilizam e tem sido ajustados à medida que vão passando as edições e os promotores de negócios, né? Então, quais foram esses objetivos específicos? Dentre eles estava realmente estudar essas metodologias de suporte a esse processo de criação e ao processo inicial de planejamento dessa ideia de negócios. Além de estudar, né? De conhecer primeiro de que se tratava esse modelo das quatro validações, que especificamente são voltados mais para a proposta de valor, de uma ideia, a análise do mercado, a um modelo de negócio e a avaliação econômica e financeira para tentar analizar, ver os pontos fortes, os pontos fracos e conseguir transformar essas ideias de negócios, efetivamente tirar do papel para a realidade, para a prática, para que esses empreendedores possam abrir essas startups, né? e também entender, né? As fases, cada uma dessas fases desse processo de aceleração dentro desse laboratório. Normalmente, quem entra como um estudante, um professor, formando uma equipe, eles estão, digamos, imersos nesse processo por um período de quatro meses, onde se acompanham cada uma dessas etapas, dessas fases, também se identificam, né? Quais são as ferramentas, as metodologias que são mais usadas para o desenvolvimento daquela ideia de negócio, tá? Então, essa é a ideia, né? Acompanhar e entender e conhecer basicamente como funciona essa metodologia no laboratório de aceleração de ideias de negócio. Como eu já falei, esse laboratório faz parte de essa, digamos, dessa interface que é a Teciminho, né? Ou dessa ligação entre o mundo empresarial, o mundo do fomento e a universidade. O laboratório, né? Ele foi lançado em 2009, considerado também dentro de um projeto pioneiro, um projeto maior das universidades portuguesas. Então, a Universidade do Minho e especificamente o laboratório de aceleração onde eu fui lá participar, ele é o pioneiro em esses projetos de empreendedorismo universitário. Aqui eu trouxe uma fotografia que mostra a escola de engenharia e a parte de Tecnia, né? É onde se encontra o laboratório e as salas onde os alunos, os empreendedores, os mentores, os professores costumam ter reuniões onde acontece esse processo, né? As diferentes etapas, as aulas, os workshops, os pichos dos alunos, né? E como era esse ambiente para fazer esse análise, esse estudo de casos desse laboratório? Primeiro, é necessário deixar claro que esse é um processo pelo qual passam alunos e também empreendedores, mas principalmente são alunos e docentes que ten nas suas cabezas a ideia de formar e de criar uma startup ou uma empresa a partir do âmbito de pesquisas, a partir de resultados, de projetos, a partir de uma ideia pessoal, a partir de uma experiência vivenciada ou pelos docentes ou pelos alunos, né? E porque a ideia também central é melhorar essas ideias iniciais de negócio com o objetivo de poder desenvolver novos produtos ou novos serviços que a própria universidade conhece, que a própria universidade verifica. Além disso, a universidade, ela tem digamos um intercâmbio muito forte com a área empresarial e ele traz esses empresários para dentro da universidade para que eles mesmos possam informar qual é o tipo de problema que estão tendo nas suas empresas e como a universidade e os próprios alunos encontram ou podem vir a propor soluções a esses problemas. O foco iniciado dessas ideias, né? Como são ideias, muitas estão em uma fase bem embrionária, outras estão um pouco mais avançadas. A ideia é fortalecer a través desse laboratório digamos a proposta de valor entender qual é o mercado que eles vão trabalhar, analizar se há uma viabilidade técnica e financeira dessa ideia, se vale a pena seguir em frente com essa ideia que vira um produto, né? Então, principalmente porque muitos de esses alunos são das áreas de engenharia e eles têm uma formação técnica muito boa, mas carecem de elementos ou de ferramentas ou de conhecimento de gestão. Então, ali vem o laboratório, os mentores, os professores, os próprios consultores a reforçar essa ideia, a explicar para que eles tenham esse conhecimento, né? com relação aos procedimentos metodológicos, pode passar, Marta, a próxima. Os procedimentos metodológicos, então, a ideia ou a estratégia foi trabalhar o estudo de caso, o caso do laboratório Ideal Ave, né? através dessa investigação empírica desse fenômeno que acontece lá, né? Dentro da universidade e a interface que se tem com o mercado e principalmente com as cidades de Braga e as cidades de Guimarães, né? A abordagem foi mais do ponto de vista qualitativo e a gente, como eu comentei aqui a primeira parte quando cheguei, ainda não tinha acontecido nada da pandemia, então, também foi possível aplicar uns questionários com os empreendedores, fazer entrevistas com os mentores, com os consultores, e essas entrevistas foram semi-estruturadas, né? Principalmente com esses mentores. A ideia era continuar, né? Porque como período desde quatro meses o período em que se dan cada uma dessas fases, nos acompanhamos, né? Falo junto por outros pesquisadores, né? Houve a observação, mas a observação não participante, uma vez que lá saem projetos que têm, podem virar produtos ou algum tipo de patente ou um registro de software ou um desenho industrial. Então, para proteger essa propriedade intelectual, nós que participamos como observadores, os poucos, né? Tivemos que assinar um termo de sigilosidade ou compromisso para não ir a revelar nenhuma dessas ideias de negócios que estavam lá inicialmente sendo plasmadas, né? Então, houve essa observação não participante. Quanto a análise documental, pois a Tecminho e o laboratório, eles têm vários projetos que são bancados ou que têm o suporte financeiro da comunidade econômica europeia, então eles têm os relatórios de maneira transparente, a gente pode pegar vários desses relatórios artigos, trabalhos, relatórios até estágios, contando como são as etapas desse processo de aceleração. À medida que o tempo vai passando, o laboratório lança normalmente duas edições desse projeto por ano. Então, quando a gente chegou lá, em final de 2019, mais ou menos no mês de outubro, iniciou a edição número 22 do projeto do laboratório e acompanhando essa edição número 22 desde o início até o final, essa edição contou com nove equipes de projetos, eu vou explicar daqui a pouco de que se trataram essas equipes de projetos. e quais foram os principais resultados. Então, acompanhando essas nove equipes de projetos e analisando resultados anteriores, as 22 edições que já tinham acontecido desde 2009, a gente consegue identificar que a principal origem da ideia do negócio é basicamente o interesse pessoal ou dos alunos ou do professor ou do empreendedor. Muitas ideias surgem a partir da experiência profissional ou a partir de uma dissertação de mestrado, teve várias, inclusive, de alunos brasileiros que estudam lá na escola de engenharia, né? As principais áreas de conhecimento, a Universidade de Domínio, ela é bem forte na área têxtil e na área de vestuário, é muito conhecida, tem um laboratório muito grande que trabalha em todas essas tecnologias ligadas à área têxtil. Então, grande maioria desses projetos em essa edição foram da área têxtil, da área de vestuário, outros da área de consultoria, da área de agricultura, da área alimentar, principalmente voltado para produtos funcionais, e outras ligadas também à área de turismo. Também tinha nessa área alguns alunos e empreendedores brasileiros. Com relação aos benefícios na participação do laboratório, o que que esses empreendedores, eles veem como benefício principalmente a ideia de poder compreender aspectos ligados ao negócio que não conhecem, a grande maioria ligados os aspectos de gestão, da ideia de negócio. Outros tinham como base entender o processo de transformar essa ideia do papel ao negócio em si, a realidade, como fazer para virar essa ideia que está lá e poder vir a uma empresa realmente. Outros tinham a necessidade de aprender novas metodologias ou aprender ou aprender metodologias, saber acompanhar seu negócio. Para outros, a ideia fundamental de entrar nesse laboratório é poder ajustar a ideia inicial, que às vezes se parte de uma ideia mais quando se começa a analisar quesitos dessa ideia, por exemplo, clientes, segmentos do mercado, outros aspectos financeiros, se vê que essa ideia não é viável, né? económicamente ou não tem um potencial de lucro que se espera, né? E outros também entram no laboratório com a ideia ou com a ideia de crescer, de fazer uma rede de contatos para, a partir dessa rede de contatos, poder intercambiar, né? conhecimento, compartilhar, encontrar investimentos e por aí diante, né? Pode passar a próxima. Os principais resultados, né? Con relação às ferramentas e às metodologias que são usadas por esses empreendedores nesse laboratório, né? A gente conseguiu identificar que as principais ferramentas foram o business model Canvas, né? O segundo foi a análise estratégica de Canvas que é mais usada por esses empreendedores portugueses e o modelo financeiro digamos que definido pela IAMPAY IAMPAY é o equivalente ao SEBRAE aqui no Brasil é a associação que cuida das pequenas e médias empresas então essas são as ferramentas primordiais que eles realmente usaram que ven que traz uma vantagem para deixar tirar a ideia do papel para a realidade e essas ferramentas essas três principalmente elas estão bem ligadas ou alinhadas às fases finais da metodologia que usavam no laboratório ou seja essas ferramentas não são usadas nas primeiras etapas quando os empreendedores estão com ideias muito digamos assim muito difusas quando ainda não têm claro o que é a proposta de valor que eles têm ou qual é a análise do mercado que devem ser feitos ou como desenvolver realmente suas ideias essas ferramentas são usadas na fase final onde já eles passaram por entender e amadurecer essa ideia de negócio então claro que tem várias outras ferramentas que aqui a gente mencionou até mapas mentais ou a voz do cliente outras que permitem digamos entender mais rapidamente como que funciona o negócio já que a maioria desses negócios são da área tecnológica então tem modificações muito rápidas então as conclusões a ideia que eu já comentei aqui de que essas principais ferramentas que são usadas por esses empreendedores que a grande maioria são alunos e professores muitos desses alunos das áreas de engenharia todos eles realmente usam esse business model canvas análise estratégica e o modelo financeiro para colocar os pesos no chão e entender a realidade da sua ideia se essa ideia vai para frente e realmente tem potencial de virar uma startup além disso permite entender se realmente o trabalho que estão fazendo é eficiente se essa eficiência e essa efetividade no sentido de metas de medição ela não depende simplesmente de pegar e utilizar essas ferramentas mas também se observou que depende muito também da capacidade que é demonstrada por cada um dos participantes capacidade no sentido de estudar de entender de se comprometer com essas ferramentas que estão sendo aprendidas para muitos vistas pela primeira vez ou também entender que o soporte que oferecem tanto os consultores aos empreendedores quanto os mentores em cada etapa é fundamental e que muitos do avanço dessa ideia também depende das características próprias de cada negócio uma coisa é ter um negócio da área textil outra coisa é ter um negócio da área de turismo outra coisa é trabalhar com plataformas digitais que muitas usaram e também a outra ideia é entender que esses programas de aceleração elas são uma série de ferramentas de conhecimento de metodologias mas que dependem e vão ajudar com certeza na melhoria de seu negócio mas que esse processo em si também depende muito das pessoas que participam porque as pessoas têm um papel fundamental na decisão e na alavancagem dos negócios inclusive voltado até pensar qual é o perfil empreendedor dessas pessoas que estão na frente desse negócio qual é o perfil desses alunos desses professores e aí também deu espaço para surgir outras ideias que foram trabalhadas durante o período de pós-doctorado pode passar Marta as experiências inovadoras de formação pode passar o próximo slide essas experiências inovadoras de formação Maria Helena só mais uns dois minutinhos tá bom pronto eu vou correr aqui a participação de eventos a gente nós participamos de um encontro internacional universitário realizado com professores de várias universidades de Centro-América de Espanha e Portugal participamos de vários workshops sobre gestão de projetos participamos na apresentação dos pitchs dos alunos da disciplina de projetos de engenharia e informática eu participei particularmente na avaliação dos modelos de negócios dos projetos principalmente na parte de gestão participei também nos projetos finais das disciplinas de inovação digital e pode passar para o próximo teve resultados essa nossa participação no postdoctorado lá com publicações também além das participações nos eventos foram realizadas publicações em coautoria com o professor que me recebeu lá o professor Paulo Afonso no evento internacional de inovação e educação e pesquisa também foram realizados dois artigos mais publicados no encontro ibero-americano de investigação e educação e empreendedorismo realizado na cidade de Santiago de Compostela também vou passar aqui mais rápido participei como auxiliar na disciplina de liderança e empreendedorismo tanto no campus de Guimarães quanto no campus de Braga na cidade de Guimarães se encontram os cursos de engenharia já na cidade de Braga se encontram outros cursos mais da área de jornalismo arquitetura literatura e ante todo também foi importante colaborar e ainda continuamos colaborando com a disciplina de liderança e empreendedorismo principalmente na fase de metodologias para definir as características do perfil empreendedor realizar este estágio de postdoctorado não sirviu somente como um aprendizado mas também para estabelecer relações de parceria com os professores da UFIS com os professores da Universidade do Minho para futuros trabalhos já participamos de algumas bancas aqui tem uma fotografia da entrada da Universidade do Minho campus de Braga outra aqui da Universidade do Minho campus de Azurén em Guimarães e aqui eu também trouxe o mapa mostrando que Braga fica no norte de Portugal da região fria Braga e Guimarães mas é uma região uma cidade universitária ela conta por volta de 190 mil habitantes as pessoas são muito engajadas em ambas cidades com a universidade os empresários se sientem orgulhosos de poder participar desses processos eles até pagam para participar para poder levar seus projetos suas dúvidas para os estudantes ou seja há uma cooperação um alinhamento e um encontro entre universidade e indústria finalizando aproveito também para agradecer a Universidade Federal de Sergipe que me brindou a possibilidade de sair ao departamento de administração o meu departamento que também colaborou no sentido de me liberar os companheiros os colegas poder ficar com as disciplinas assumir mais cargas os próprios programas de postgraduação que ajustaram digamos a oferta para que eu também pudesse sair tranquilamente e retornar então só tenho a agradecer é uma experiência convido a que outros professores também façam e passam por essa experiência que sou enriquecedora obrigada Marta obrigada a todos obrigada a você Helena é assim a gente fica numa tarefa difícil aqui do controle mas são pesquisas fantásticas tanto a sua como a de Cristiane tenho certeza que as demais vão ser também nesse mesmo nível e de fato elas só enriquecem cada grupo de pesquisa dos quais vocês participam e também a gente percebe aí um incentivo incremento da internacionalização e também da relação interdisciplinar então o quanto às vezes a gente fica aqui tentando refletir e conseguindo perceber as possibilidades de interação interdisciplinar entre as áreas então isso é muito legal então essas apresentações suscitam em nós então essas futuras possibilidades quem sabe a gente não consegue fazer alguns trabalhos em comum então muito obrigada eu já vou passar para a próxima apresentação que é da professora Jennifer Carolina Caroline Soares desculpa deixa eu fazer aqui a troca das professoras isso agora chegou Jennifer seja bem-vinda Jennifer muito obrigada esse nosso primeiro bloco nós vamos fazer a transmissão da apresentação da professora Jennifer do departamento de turismo se você quiser transmitir também Jennifer a sua apresentação já vou colocar aqui tá tá seja bem-vinda muito obrigada tá certo bom bom dia a todos e a todas primeiramente eu gostaria de agradecer a Universidade Federal de Sergipe pela oportunidade que eu tive de realizar o pós-doutorado agradecer também a Universidade de Alicante por me receber conforme as outras professoras também comentaram agradecer muito aos meus colegas de departamento por assumirem as responsabilidades para que eu pudesse me afastar e por último agradecer também ao CCSA pela realização desse seminário eu estou muito feliz de estar aqui hoje e poder compartilhar um pouco da experiência do meu pós-doutorado eu dividi a apresentação em duas partes primeiro eu vou falar um pouco da Universidade do porquê da minha escolha falar da minha experiência como eu fui recebida e por último destacar algumas questões da minha pesquisa intitulada Destinos Turísticos Inteligentes uma nova abordagem para o planejamento e gestão eu fiz o pós-doutorado na Universidade de Alicante para quem não conhece eu trouxe o mapa de localização a cidade de Alicante está localizada na província que possui o mesmo nome na comunidade e província que possui o mesmo nome na comunidade valenciana província de Alicante e Universidade de Alicante para quem nunca ouviu falar ela está localizada ao sul da cidade de Valência que é um pouco mais conhecida eu fiz o meu pós-doutorado no Instituto Universitário de Investigações Turísticas o Instituto Universitário ele é formado por professores de vários departamentos e tem o objetivo de fomentar tanto as ações tanto a pesquisa como a docência ele possui no seu plano formativo um mestrado um mestrado universitário em direção e planejamento do turismo e o doutorado interuniversitário em turismo o grupo possui também um grupo de pesquisa o Instituto possui também um grupo de pesquisa o grupo de pesquisa Planificação em Ressões de Sossos Livres de Turismo e edita semestralmente uma revista em turismo a revista em investigações turísticas que está indexada no Scopus eu fiz o meu pós-doutorado com a supervisão do professor doutor José Antônio Ivasbaidal o professor ele é catedrático de análise geográfica regional da Universidade de Alicante e ele é membro do Instituto Universitário de Investigações Turísticas ele é doutor em geografia e mestre em turismo e ao longo da carreira dele ele combinou várias responsabilidades além das acadêmicas preferencialmente as acadêmicas várias atividades de gestão eu destaco a atuação dele como diretor do Instituto Valenciano de Tecnologias Turísticas ele desenvolve e desenvolveu muitas pesquisas relacionadas com a temática do meu projeto com destinos turísticos inteligentes é um tema que eu venho trabalhando desde que eu entrei na Universidade Federal de Sergipe em 2015 e o professor ele é na Universidade de Alicante o coordenador do projeto SmartDash que é financiado pela União Europeia eu acho importante destacar também além da importância da Universidade do professor os avanços que vem sendo feitos na Espanha com relação a essa temática a Espanha ela adotou os destinos inteligentes como uma abordagem de planejamento e desenvolveu um programa de destino inteligente que deu origem a duas normas e essas normas elas servem de referência para outros países fundamentalmente da América Latina durante esse período eu fiz a minha licença foi de 2020 a 2021 apesar do contexto da pandemia eu tive a oportunidade de desenvolver várias atividades eu fui muito bem recebida na Universidade eu já conheci a Universidade de professor o que facilitou a minha integração e eu pude participar de diversos seminários de professores tanto da Universidade quanto de fora da Universidade eu colaborei com atividades de docentes apresentei trabalhos em eventos tanto em Portugal quanto na Espanha foram publicados alguns artigos científicos durante a minha permanência eu fui convidada para ser editora adjunta na revista investigações turísticas e para colaborar na rede de turismo do programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para Desenvolvimento e além disso eu estou orientando junto com o professor uma tese de doutorado o recorte que eu resolvi dar para trazer aqui para vocês hoje eu resolvi trazer os resultados de um artigo que foi recém publicado de uma parte da pesquisa que nós realizamos o artigo se intitula Destinos Inteligentes uma nova abordagem para o planejamento e gestão ele foi publicado na revista Current Sciences que é uma revista que é uma revista com grande fator de impacto no turismo e ele foi desenvolvido em parceria com a professora Thais Domareschi da Universidade Federal do Paraná e com o professor José Pivares que me recebeu na Universidade de Alicante O objetivo da pesquisa foi identificar se os destinos inteligentes eles podem ser considerados uma nova abordagem de planejamento e gestão Para esse objetivo nós realizamos uma revisão sistemática e integrativa da produção científica que associa os destinos inteligentes ao planejamento e gestão particularmente estudos que analisam o desenvolvimento de iniciativas aplicadas selecionamos estudos de caso eu trouxe aqui a figura da nossa estratégia metodológica não sei se vocês conseguem ver direito que ficou um pouquinho pequeno nós realizamos uma busca na base de dados dos escopos combinando sinônimos no termo de pesquisa combinando sinônimos relacionados a destinos turísticos inteligentes e planejamento e gestão inicialmente para selecionar os artigos nós realizamos uma revisão dos resumos desses artigos para facilitar essa revisão nós utilizamos uma análise no software Voice Viewer eu vou mudar a imagem depois eu volto para vocês acho que infelizmente ficou um pouco pequeno esse software ele foi utilizado para auxiliar a nossa escolha nos critérios de inclusão e de exclusão dos artigos o software gerou três com a busca realizada ele gerou três clusters diferentes o vermelho ele é relacionado a cidades inteligentes que traz questões relacionadas a mobilidade urbana e ao planejamento urbano em geral o segundo em verde que está relacionado ao destino inteligente ao smart tourist que associa o turismo com as tecnologias e o comportamento do consumidor aqui nós encontramos questões relacionadas com o big data mineração de dados e o azul relacionado aos destinos turísticos inteligentes onde nós localizamos a relação entre inovação sustentabilidade esses dois tanto o verde quanto o azul estão relacionados com o objetivo do nosso estudo estavam relacionados com o objetivo do nosso estudo eles destacam o papel da tecnologia mas fazendo a relação com a governança o planejamento e gestão dos destinos no caso o cluster vermelho teria que ser os artigos relacionados a essas temáticas seriam excluídos eu vou voltar na figura anterior fazendo a revisão dos resumos do artigo nós incluímos os que incluíam os termos turismo ou destino inteligente e estavam relacionados a estudos de casa posteriormente infelizmente lendo só os resumos não era possível não foi possível a gente identificar todos esses estudos porque alguns incluem a questão do smart turn os smart turn designations somente nas palavras chaves por exemplo então a gente realizou a leitura completa dos artigos para identificar se eles usavam ou não a base teórica que era o foco do nosso estudo nessa segunda etapa foram incluídos 43 e 13 artigos foram excluídos posteriormente com essa amostra de 43 artigos nós fizemos uma análise sistemática e integrativa aqui eu trouxe para vocês um pouco eu não vou me estender muito também pela questão do tempo mas eu trouxe quais foram as informações que foram retiradas dos artigos nós retiramos o objetivo o âmbito geográfico do estudo a metodologia utilizada a criação ou não de um modelo de gestão para os destinos inteligentes as dimensões da teoria que foram analisadas se esses estudos foram realizados com algum tipo de financiamento ou parceria de organização pública ou privada e as implicações para a gestão dos destinos para a análise e discussão dos dados nós usamos a ferramenta interpretativa das abordagens de planejamento turístico de rol de 2008 nas discussões eu trouxe aqui a figura de alguns dos principais resultados que eu acho que é interessante destacar mas caso alguém queira mais informações eu já me coloco à disposição nós identificamos as principais dimensões de destinos e abordagens que foram realizadas então nós identificamos as dimensões o número de publicações por ano e sintetizamos as principais abordagens aqui a gente pode ver por exemplo que as publicações estão centradas principalmente em relação à tecnologia e ao comportamento do consumidor e o menor número de publicações está relacionado com a sustentabilidade nessa outra tabela eu trago as dimensões nós classificamos as dimensões também de acordo com o país onde o estudo de caso foi realizado então essa análise possibilitou uma série de resultados interessantes por exemplo pudemos identificar quais são as abordagens que estão mais estendidas e os países por exemplo que destacam em cada uma delas então a gente tem a questão da tecnologia e do comportamento do consumidor em um maior número de países e continentes seguida por exemplo do enfoque global enquanto alguns enfoques como a governança e a sustentabilidade elas estão mais centradas no âmbito europeu como os estudos que como os artigos que foram incluídos na pesquisa foram estudos de caso todos eles traziam implicações para a gestão dos destinos nós sistematizamos essas implicações dividindo as mesmas em tecnológicas e não tecnológicas ou seja relacionando essas implicações com a questão toda da tecnologia que os destinos inteligentes trazem ou não com relação a tecnologia houveram um grande número de artigos que trouxeram a questão da importância da tecnologia para melhorar a experiência dos turistas seguido da importância da tecnologia para melhorar a gestão pública dos destinos os estudos eles trouxeram uma série de metodologias novas que elas de certa forma quebram com metodologias anteriores mais tradicionais e também trazem novos problemas para o planejamento e para a gestão dos destinos como a segurança de dados ou a necessidade de promover esses dados abertos por outro lado muitos autores também destacaram as implicações não tecnológicas considerando que a governança e o planejamento são os eixos centrais para que seja estruturado um destino inteligente e a importância de conhecer a demanda para que se possa melhorar também o planejamento e gestão dos destinos nesta figura nós sintetizamos de acordo com as abordagens com os critérios de abordagem de Hall as principais características de um destino inteligente a definição dos problemas de planejamento turístico as novas metodologias e os novos modelos como uma forma de análise se os destinos inteligentes podem ou não ser considerados uma nova abordagem de planejamento e gestão bom nossos resultados o que eles revelaram eles revelaram que existe uma ligação crescente entre destino inteligente e planejamento e gestão dos destinos ou seja essa abordagem está sendo aplicada em estudos em vários países sim e podemos considerar que se trata de uma abordagem emergente de planejamento que incorpora os elementos das abordagens já conhecidas tradicionais e insere atributos relacionados tanto a inovação quanto a tecnologia que nós não encontramos nas abordagens mais tradicionais no entanto a curta trajetória levantou uma série de questões e lacunas de pesquisa relacionadas tanto a sua natureza quanto ao alcance e ao final do artigo nós sintetizamos várias dessas lacunas eu vou dizer para não me estender muito algumas delas por exemplo que é necessário que as iniciativas elas sejam feitas com uma base metodológica e teórica que vá além da mera utilização da tecnologia e que evolua para um modelo mais holístico que se analise os papéis dos governos e também os custos e os efeitos desse desenvolvimento dos destinos inteligentes ou questões relacionadas também à sustentabilidade é necessário que realmente haja uma integração da sustentabilidade na abordagem do planejamento turístico foram poucos progressos feitos com relação à sustentabilidade nessas iniciativas de estímulos inteligentes ao final do artigo a gente sistematiza outras questões é um breve resumo do estudo eu agradeço a atenção de todos e de todos e conforme eu comentei antes eu me coloco à disposição caso alguém tenha alguma dúvida e queira mais informações muito obrigada obrigada Jênifer pela apresentação acho que são pesquisas bastante relevantes do ponto de vista das ciências sociais aplicadas e que de fato nos levam a refletir sobre vários aspectos dessa interação das áreas e eu vou trazer novamente aqui a tela nesses últimos minutinhos desse nosso primeiro bloco a professora Cristiane e a professora Maria Helena para a gente fazer só um debate final a respeito das apresentações houve aqui algumas manifestações no Youtube a respeito das apresentações a professora Flávia dando os parabéns a professora Cristiane a professora Helena também o Fred Henrique também mandando parabéns professora Cristiane acredito a professora Flávia também parabenizando a professora Maria Helena enfim acho que são pesquisas que tem realmente uma relevância do nosso ponto de vista da área das sociais aplicadas e só a título de levantar aqui um debate curto porque a gente já extrapolou aqui o nosso tempo mas eu acho que a gente poderia perguntar por exemplo no caso dos trabalhos relacionados ao turismo como é que vocês têm enxergado essa mudança do perfil do turista com a pandemia a nível mundial porque acho que essa é uma percepção que vocês têm dessas experiências de vocês na Europa em países diferentes então talvez possam nos dar aí também um pouco dessa percepção e no caso da Maria Helena como é que você viu Maria Helena a diferença de comportamento empreendedor entre os empreendedores portugueses e os empreendedores brasileiros talvez vocês possam falar um pouquinho sobre isso para a gente encerrar nosso primeiro bloco com esse pequeno debate quem vai querer começar eu posso começar ou vou precisar não sei se é da área de turismo posso posso começar então sem problema nenhum aí nós começamos o próximo bloco às 11 horas ok ok tá aí foi a senha né para a gente falar assim bem rápido vamos lá entendi professora Marta então referente a pergunta colocada aí pela professora Marta eu acho uma pergunta extremamente pertinente é claro que a gente tem que começar a pensar dentro desse contexto mundial que a pandemia foi enxergada pelos governos de forma diferenciada né eu até coloquei na minha apresentação que eu comecei esse momento pandêmico lá em Portugal né antes mesmo de da pandemia ser declarada pandemia né no Brasil ser apontado primeiro caso creio eu que foi em março então eu já estava lá vivendo isso a Maria Helena também né Maria Helena nós estávamos em Portugal antes disso começou e ali nós acompanhamos uma forma diferente de encarar o vírus né com medidas de biosseguranças muito sérias muito mais rígidas nós passamos por lockdown nós passamos aquele inicial de que não vai ter comida de que tem a corrida ao supermercado então foi tudo muito complexo né nos meses iniciais e é óbvio que quando nós chegamos aqui no no Brasil nos deparamos com um cenário totalmente diferente em que o vírus ainda era entrado como uma gripezinha de que se teria compra ou não compra de vacina então nós passamos por momentos bem diferenciados em relação ao aumento pandêmico e eu creio eu que essa forma de ver a pandemia de forma diferenciada também influencia no comportamento do turista né então a gente eu tive a oportunidade de passar o verão na Europa e acompanhei a reabertura né das fronteiras acompanhei os primeiros deslocamentos dos turistas europeus depois né dessa dessa fase inicial da pandemia e acompanhei também o cuidado que havia por parte dos governos em tentar controlar né esses deslocamentos de manter essas medidas então eu acho que que foi bem diferente o que aconteceu na Europa e o que aconteceu aqui no Brasil já aqui no Brasil a gente não teve medidas tão drásticas vamos dizer assim né como um lockdown algumas cidades sim adotaram mas não foi uma medida até que não até que não houve um um norteamento que tenha sido encabeçado pelo governo federal né então os governos estaduais e municipais passaram a a gerar os seus próprios as suas próprias medidas né criar suas próprias medidas então a gente conseguiu acompanhar que aqui mesmo com as medidas de social de manter o distanciamento do uso álcool da máscara que em muitos casos as pessoas continuaram a se deslocar porém coincidentemente eu agora faço parte de um grupo de pesquisa que está cadastrado através da USP que é justamente um grupo que analisa os impactos da pandemia no Brasil e nós fizemos uma pesquisa no Brasil todo e também em países como Ansobic França Portugal Argentina e aqui no Brasil eu estou coordenando o grupo de Sergipe nós aplicamos um formulário que muitas de vocês creio que todas vocês devem ter respondido porque eu passei para os meus contatos através do WhatsApp nas redes sociais e nós chegamos a um resultado prévio de que os brasileiros e especificamente o Sergipan eles sim se deslocaram durante a fase inicial da pandemia de que eles estão preparados para retomar e já retomaram esses deslocamentos mas que também mostraram um outro cenário que diz respeito à busca por áreas naturais naturais então a gente tem através desses questionários a gente começou a perceber que se antes as pessoas buscavam as grandes cidades e a viagem para o exterior hoje em dia eles têm buscado mais ou têm optado por cidades menores por praias não mais urbanas mas praias que estão localizadas em espaços que a gente entende como espaços naturais e assim sucessivamente então houve uma mudança mas essa mudança também vai ser tão drástica que eu pensei no início da pandemia eu pensei que novos hábitos iam ser adotados a partir da pandemia mas a gente percebe que as pessoas já estão vivendo normalmente como se nada estivesse acontecendo e isso inclui-se também no momento de medicamento pronto Obrigada, Cristiane Jennifer, vai complementar? Sim, eu complemento sim, professora Maria Helena então, muito interessante a pesquisa realizada pela professora Cristiane se a gente se a gente fizer uma busca nas bases de dados a gente pode observar como nesse período foram feitas muitas pesquisas em relação a as mudanças no turismo relacionadas ao a covid a pandemia e muitas relacionadas com a questão do comportamento do consumidor em outros países e os resultados que a professora falou coincidem com alguns outros tem uma uma publicação da Organização Mundial do Turismo que ela fala um pouco dessas mudanças no qual também concordo com a professora Cristiane que tem algumas que são mais visíveis que outras não tanto pensando durante a pandemia mas nesse processo ainda aquele momento mais duro digamos assim mas nesse processo que a gente está vivendo que as pessoas em geral buscam destinos mais próximos que em lugar de viagens para destinos que são mais long mais longínquos ou que necessitem de meio de transporte aéreo então existe uma tendência as pessoas a viagens mais curtas para lugares mais próximos e a uso de automóvel também essa questão de de programar do planejamento as pessoas já não programam as viagens como elas programavam antes pela questão das incertezas do que vai acontecer então as pessoas acabam fazendo essas reservas de última hora acho que são questões interessantes também as novas inquietudes que as preocupações que as pessoas que não tinham antes tanto com questões relacionadas à segurança e ao cancelamento como vai ser essa questão caso seja necessário cancelar uma viagem e essas mudanças de de buscar locais menos massificados destinos rurais existe por outro lado essa tendência que se diz da mudança de comportamento individual da busca para uma maior consciência e tudo isso realmente a gente não vê de uma forma muito clara nessas momentos de retomada mas eu acho que são questões interessantes para a gente considerar e para todo o trade considerar para se adaptar a esse novo momento a esse comportamento dos turistas que a professora Marta falou para poder atender a esse novo momento que a gente está passando sim verdade Jênifer e Helena me conte aí e aqui fechando a questão dos empreendedores portugueses e brasileiros eu assim pelo que eu percebi acho que não tem muitas diferenças com relação ao perfil dos empreendedores mas sim com relação ao meio ambiente em que esses empreendedores estão então por exemplo lá em Portugal é muito forte e é muito natural a interação que há entre os empreendedores e principalmente empreendedores universitários e as empresas então tanto que é muito normal que os próprios empresários lá ten umas datas específicas em que eles os empresários se inscreven lá na própria universidade para ir até a universidade para eles é um honor é uma honra que um empresário possa ir lá para contar eu tenho um problema meu problema é este como é que vocês podem me ajudar e estão os professores estão os alunos e esses empresários não vão de grasa eles pagan para se inscrever para ser selecionados para ir a contar o problema então isso é outra realidade onde que a gente vai encontrar é muito difícil um empresário que pague para a universidade que sabe que essa verba vai ser retornada em pesquisa aos próprios alunos além disso os alunos têm mais uma vocação eles não terminam uma carreira pensando em que vão fazer um concurso ou vão procurar um emprego fixo eles sempre estão com essa ideia de que eles querem criar por eles próprios cada um eu senti que eles querem ter seu próprio negócio então eles não vão medir esforço em buscar digamos um investimento em pedir um dinheiro emprestado porque antes já para eles também assim como um negócio de orgulho de que alcançaram um nível quando você consegue você mesmo finalizar sua carreira com uma empresa já aberta por outro lado também tem essa relação que eu falo que é diferente aqui no Brasil os professores e os alunos dentro do âmbito das universidades eles já criam eles já ven a necessidade de criar eles próprios novas empresas a partir de uma ideia que sai de uma dissertação de mestrado em todas as dissertações eles já procuram que tenha um bies ou um lado para o comercio para que a dissertação não fique só no blá blá vai ficar na prateleira para que essa dissertação vire um produto então eles tentam ir procurando todos os passos para encaminhar esse aluno e já quando termina o aluno está com praticamente uma ideia que depois de um pouco de análise pode vir a ser efetivamente uma empresa outra coisa que eu vejo eles colocam digamos eles publicitam muitas coisas que eles fazem então quando um aluno da universidade do Minho cria uma empresa esse aluno também já se sente com mais responsabilidade de por exemplo chamar os estagiários da universidade do Minho que vem da própria universidade aos alunos que formaram empresas de sucesso e tem várias que saíram de lá então para eles já é quase que uma obrigação poder levar alguma verba levar algum trabalho para a própria universidade então isso não é e se uma empresa por exemplo não dá certo tem grupos de outros alunos tentando procurar vamos pegar e engajar esses alunos que não dieron certo em outra empresa então tem um ambiente de cooperação de colaboração que talvez tenha algo a ver mais com o aspecto até cultural com as próprias digamos as raízes das pessoas o que eles sentem então acho que nesse sentido nos falta um pouco mais de colaboração um pouco mais digamos de impulso para criar novas empresas e deixar por baixo esse medo que às vezes os próprios alunos têm de alavancar ou de iniciar uma ideia de negócio um negócio novo acho que seria isso muito interessante essa mesma percepção que a gente imaginava mas assim é bom ter a ideia de quem realmente conviveu e compreendeu como se dão essas dinâmicas dentro do próprio país mas muito obrigada a todas pelas apresentações eu queria só que vocês ficassem só para a gente fazer a foto desse primeiro bloco então já vou fazer um registro assim um, dois, três e já pedi também então agradecer e já começar nosso segundo bloco se vocês quiserem podem continuar na sala eu só vou retirar as apresentações obrigada mas muito obrigada a todas pela disponibilidade obrigada obrigada pela oportunidade sim e já vamos então começar nosso segundo bloco com a pesquisa da professora Flávia de Ávila do Departamento de Relações Internacionais deixa eu só colocar então ela aqui na tela vou retirar as professoras só um minuto fazer o ajuste aqui e colocar na tela a professora Flávia que já está aqui nos bastidores nos aguardando não é Flávia? muito obrigada por ter vindo aceitado esse convite de fazer esse seminário que era tão aguardado desde o início do ano finalmente a gente não queria deixar essa pendência para 2022 então vamos aí então para o nosso segundo bloco com o trabalho e a pesquisa da professora Flávia de Ávila que vai falar sobre a advocacia transnacional acho que é isso direitos humanos e direitos das mulheres no Brasil mas aí fico com você para você falar com maior propriedade sobre a sua pesquisa tá bom? se quiser pode compartilhar sua tela também para fazer alguma apresentação muito obrigada eu em vez das colegas que tiveram apresentações tão bonitas em PowerPoint eu não fiz uma apresentação a contento vamos dizer assim então eu prefiro falar com vocês conversar um pouquinho sobre a minha experiência do postdoc tranquilo fique à vontade eu vou sair mas qualquer coisa obrigada então compartilhando com vocês do que foi a minha experiência do postdoc o postdoc é primeiramente ele aconteceu na Universidade de Washington no campus de Tacoma Tacoma é uma cidade próxima de Seattle Seattle é onde fica o campus principal da Universidade de Washington e ela também tem um outro campus que fica na cidade de Bothell no estado de Washington o estado de Washington ele fica no Pacífico próximo ao Canadá é o estado dos Estados Unidos mais próximo da Ásia só para localizá-los porque de vez em quando acontece algum tipo de confusão e achando que é Washington DC na verdade foi no estado de Washington a professora Margaret Creasy foi a minha supervisora de postdoc eu a conheci por intermédio do Instituto de Direitos Humanos do Mato Grosso do Sul o Instituto de Direitos Humanos do Mato Grosso do Sul do qual eu faço parte eu tenho uma ligação com professores de lá e também sou escrita associada e quando eu estava procurando desenvolver uma pesquisa de postdoc eu fui atrás comecei a contactar alguns contatos e nesses contatos eu fiz uma aproximação com a professora Greasy e foi muito bem sucedida e num primeiro momento antes de eu sair para o postdoc eu saí em setembro de agosto finalzinho de agosto setembro de 2019 tivemos oportunidade de organizar um seminário internacional de relações internacionais no nosso departamento a professora Greasy pôde vir para a abertura e logo depois o seminário aconteceu em maio então a gente já fez uma primeira reunião que contou com a participação do professor Rodrigo Belfort que é do Inglês Refronteiras e também trabalha junto à CORE a coordenação de relações internacionais porque nós temos um plano de no futuro termos um acordo guarda-chuva entre as duas instituições e foi feita essa reunião e esses primeiros esse primeiro contato foi realizado que eu acho que foi bastante profícuo e no postdoc eu fui para estudar na escola de estudos disciplinários e interdisciplinares de artes e ciência da Universidade de Washington no campus de Itacoma numa divisão eles têm lá uma separação que é feita em divisão na divisão gênero, raça, etnia e trabalho essa era a divisão da qual eu estou participando onde eles têm um programa de undergraduate e major eles têm esse programa ligado àquela instituição e àquela divisão e eu cheguei com um projeto que foi um tanto quanto interrompido no âmbito da pandemia e houve uma necessidade de modificação desse projeto então o rumo que foi tomado foi justamente para estudar havia essa ideia de estudar a advocacia transnacional e os movimentos feministas que levaram a utilização da advocacia transnacional a impactar direitos das mulheres no mundo em especial no Brasil e a ideia era fazer uma pesquisa que tivesse um cunho empírico uma pesquisa de campo e ela foi interrompida portanto pela Covid e houve uma necessidade de readequação do projeto que é isso que aconteceu porque eu já tinha feito toda uma pesquisa teórica no começo do meu pós-doc e então tinha uma aplicação de questionário uma coisa nesse sentido e essa aplicação de questionário foi substituída por um novo enfoque um novo enfoque teórico que nós reforçamos que agora estamos escrevendo um artigo sobre isso que é justamente um caráter decolonial e interseccional dos direitos humanos a forma como os direitos humanos foram construídos como foram pensados isso já é uma crítica não é nova não é uma crítica recente mas a forma como eles foram pensados eles foram imaginados eles são no âmbito da universalidade de direitos humanos não atinge não trabalha especificamente com mais vulneráveis com aqueles que precisam efetivamente de uma atuação específica dos direitos humanos um tipo de proteção especial e dentre esses mais vulneráveis obviamente se encontram as mulheres nesse sentido então o que que de acordo com a pesquisa de alguns casos pegamos alguns casos importantes que envolveram o direito das mulheres no Brasil em organismos internacionais de monitoramento dos direitos humanos dois mais especificamente que seria o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos que é composto pela comissão interamericana de direitos humanos e pela corte interamericana de direitos humanos então o caso mais conhecido que envolve direito das mulheres no Brasil é o da Maria da Penha Maia Fernandes que chegou até a comissão interamericana de direitos humanos não foi encaminhado para a corte mas foi avaliado foi teve um processo perante a comissão interamericana de direitos humanos e um resultado importante desse processo foi a própria lei Maria da Penha então estudando como os movimentos feministas atuaram no sentido de provocar a comissão interamericana de direitos humanos investir nesse processo e por que esse caso e por que não outro caso então houve um aprofundamento no estudo desse caso para entender as condições do por que aconteceu e uma análise também fizemos uma análise interseccional e decolonial dessa decisão por uma série de questões a comissão interamericana e mesmo a corte interamericana muitas vezes não faz esse tipo de análise e não transforma os direitos humanos sobre esse aspecto de proteção dos mais vulneráveis então chegamos a essa conclusão inicial porque também estamos lidando com outro fator que é o fator da advocacia transnacional estratégica a advocacia transnacional estratégica leva em consideração a formação de redes no âmbito internacional entre movimentos ONGs associações que sejam no âmbito local regional internacional para que haja uma pressão por meio de utilização de organismos de monitoramento internacionais como a comissão interamericana e a corte interamericana que eu mencionei para vocês para que esses organismos de monitoramento internacionais pressionem os países pressionem aqueles estados que façam parte desses organismos internacionais de monitoramento para que modifiquem políticas internas tanto no âmbito também no âmbito legislativo não só no âmbito político mas no âmbito legislativo acerca da proteção do incremento da proteção dos direitos humanos e vemos que muitas vezes isso não acontece no âmbito interseccional cria-se uma proteção geral mas na hora de verificar dentro dos países aquelas pessoas que são as mais vulneráveis dentro dos marcadores sociais das possibilidades de marcadores sociais nós vemos que aqueles que são os mais vulneráveis muitas vezes porque a comissão não mencionou isso especificamente a comissão está analisando o caso da Maria da Penha e muitas vezes ela não faz essa análise um pouco maior para se dedicar à análise do caso mas perde-se uma grande oportunidade de fazer com que os direitos humanos tenham essa modificação importante as políticas internas também acabam não levando em consideração essas possibilidades e o outro caso que também nós avaliamos de uma forma mais profunda foi o caso Aline Pimentel versus o Brasil um caso que perante o sistema de monitoramento o órgão de monitoramento da CEDAL a CEDAL é a convenção internacional que protege as mulheres contra a discriminação então a CEDAL é um tratado muito importante que existe no âmbito dos direitos humanos o primeiro tratado que abrange que protege internacionalmente as especificidades em relação ao direito das mulheres mas que não tem por exemplo uma proteção mais tem uma cláusula geral de não discriminação isso é importante comentar mas uma proteção específica em relação por exemplo a racismo não consta então o caso Aline Pimentel versus o Brasil há uma menção há uma questão o caso da Aline Pimentel especificamente uma mulher negra no Rio de Janeiro que tem um aborto espontâneo e não é atendida de forma correta tanto pelo sistema privado quanto pelo sistema público para um hospital no Rio de Janeiro ela foi atendida de forma completamente errática ela entrou e depois ela foi transferida para um hospital público entrou num processo de sepsemia e faleceu algumas horas depois do aborto espontâneo que ela teve então uma situação uma morte evitável essa é a conclusão do órgão de monitoramento da SEDAL perante a ONU essa é uma morte evitável e uma morte que não leva em consideração critérios públicos a respeito de saúde da mulher saúde de direitos reprodutivos e saúde da mulher ou seja eram hospitais tanto no sistema particular quanto no sistema público despreparados para lidar com essa situação mas fora isso nós temos questões que são dentro do relatório do órgão questões que estão sendo colocadas de forma superficial a respeito por exemplo das condições socioeconômicas de Aline Pimentel ou da sua inserção no âmbito da sociedade do fato dela ser uma mulher negra então isso está sendo colocado de uma forma bastante superficial e nós vemos dentro das possibilidades que nós tivemos de análise de dados secundários que a situação não mudou de lá para cá inclusive a questão da violência contra a mulher em vários âmbitos seja ela doméstica seja ela em relação aos seus direitos reprodutivos seja ela em outros âmbitos na verdade cresceu né e vimos dessa a a não preocupação com esses marcadores sociais que vão fazer com que a mulher negra pobre que tenha uma doença que tenha algum tipo então essa sucessão de marcadores sociais não seja acompanhada de uma forma plena vamos dizer assim pelo sistema de saúde tanto privado quanto público e também analisamos alguns outros casos o caso do feminicídio da modificação da lei do feminicídio que modificou o código penal brasileiro e o impacto dessas modificações em relação à proteção à mulher nós temos aí uma criminalização de uma conduta específica em razão do gênero e o quão isso pode ser benéfico ou não criminalizar pode resolver o problema que é estrutural efetivamente estrutural na sociedade onde patriarcado e o machismo imperam de uma forma geral então discussões acerca disso e também sobre a chamada lei Lola que é para a questão da misoginia online contra as mulheres o caso da Lola é uma ativista uma professora e uma ativista na internet que passou a ser perseguida de uma forma bastante incisiva por uma pessoa que finalmente ao caso dela depois de muitos anos de uma batalha imensa o caso dela inspira uma lei que é contra a misoginia dando à polícia federal a possibilidade de investigação desses casos e da possibilidade efetiva atuação nesse sentido que antes a proteção era quase nenhuma todavia nós vimos que toda vez que os movimentos sociais os movimentos feministas por exemplo atuam nessas áreas eles atuam de forma estratégica na tentativa através de órgãos internacionais e de uma possibilidade de atuação interna também que é o caso do feminicídio e da lei Lola especificamente muitas vezes o que acontece é que a estrutura não é pensada pensa-se uma questão mais localizada mas para mudar estruturalmente a sociedade é muito mais complicado muito mais difícil e isso muitas vezes fica ampassando o âmbito das decisões e as devidas modificações estruturais na sociedade que seriam necessárias justamente para evitar essas condutas de acontecerem essas situações de violência contra a mulher elas acabam sendo não sendo efetivamente contempladas e aí que entra por exemplo as teorias que nós estamos aprofundando nesses estudos de teorias decoloniais que necessitam então haver uma mudança estrutural então a gente propõe uma revisão decolonial vamos dizer assim das próprias formulações do Estado da ideia do Estado e de de todos esses essas formas de nós vermos a nossa vida aqui por exemplo no âmbito do Brasil ser derivadas muitas delas serem derivadas desse aspecto colonial nós ainda vivemos sob essa égide esse foi essas são as conclusões estamos escrevendo um trabalho um artigo conjuntamente queremos que esse artigo por vários motivos por causa da pesquisa que acaba se aprofundando num ponto e outro enfim mas já levamos esse tema para alguns congressos internacionais ele já tem de certa forma inspirado projetos de iniciação científica a questão da decolonialidade e da interseccionalidade inspirou um projeto de iniciação científica em outro tema que é o trabalho que é o trabalho escravo contemporâneo então tem um projeto de iniciação científica que é analisar o trabalho escravo contemporâneo e a migração que é um outro tema que eu estudo também sob esse viés da decolonialidade e da interseccionalidade isso está inspirando frentes diferentes de trabalhos no âmbito dos direitos humanos a Universidade de Washington tem um centro de estudos do Brasil é um centro interdisciplinar onde a gente está fazendo esses contatos cada vez maiores eu tenho agora o status de affiliate instructor então eu tenho é uma posição onde eu não recebo nada enfim mas eu tenho acesso ao sistema da universidade com facilidade e tenho acesso à biblioteca e também tenho participado de algumas de algumas aulas participei agora nesse semestre nesse último semestre de uma aula com a professora Margaret Creasy levando alunos do mestrado do direito para interagirem com os alunos do major do gênero raça etnia e trabalho é uma disciplina especificamente sobre mulheres na América Latina que foi uma interação muito muito interessante nós usamos inclusive algumas possibilidades como o Microsoft Translator que é um programa em que a gente pode falar em português e é uma tradução simultânea para o inglês não é perfeito e ao contrário também eles falaram em inglês uma tradução simultânea para o português não é perfeito o fato de ter alguém que fale inglês e português também facilita bastante mas de qualquer maneira algo que seria impossível antes agora se torna possível que é efetivamente as pessoas não falando a língua podendo se comunicar então a gente já tem feito essas isso foi graças a um programa a um curso de capacitação que eu pude fazer lá justamente porque eu tenho esse status de affiliate instructor eu posso fazer esses cursos de capacitação perante a universidade onde houve essa ideia e a gente tem trabalhado em termos de tecnologia das formas possíveis dentro dessas dessa dessa realidade que a gente vive e para fazer um fechamento esse não foi o único trabalho que eu fiz no âmbito do pós-doc eu também trabalhei eu cheguei na cidade de Tacoma essa cidade é muito bonita fica na região do do Sound o Puget Sound Sound é para traduzir não tem uma tradução antes eu nunca tinha ouvido falar essa palavra que não fosse som né mas na verdade é estuário também tem essa tradução como se fosse um estuário fica nessa região começa lá no Canadá e desce ali para o estado de Washington uma boa parte do estado de Washington então a cidade fica na parte sul do Puget Sound e dentro da cidade tem um centro de detenção para imigrantes e documentados e aquilo despertou muito a minha curiosidade eu queria saber eu fiz parte de uma associação de latinos enquanto eu estava lá e também uma época enquanto eu ainda quando eu voltei depois o pós-doc depois por causa do trabalho vai ficando cada vez mais difícil a gente poder participar em que há uma atuação social importante do movimento social muito importante de fechar os centros de detenção que haja um fechamento dos centros de detenção então eu fui estudar os centros de detenção a política de centros de detenção nos Estados Unidos e saiu um artigo agora há pouco tempo num livro organizado pelo professor Marcelo Enes numa coleção de sociologia então eu convido aqueles que queiram também saber desse trabalho que deem uma olhada o artigo que se chama os antecedentes jurídicos da política federal de detenção de imigração de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos ele foi escrito por mim e por uma professora da universidade professora Anaide e Erena e aí ela é da escola de estudos urbanos e do programa de pós-graduação em planejamento comunitário então foi uma outra uma outra frente que se abriu a partir desses contatos que foram feitos lá na universidade de Washington e eu também tenho participado de um cluster de pesquisas chama High Norm em que há pesquisadores que pesquisam direitos humanos de uma maneira geral e tem diversas pesquisas então a partir desse pós-doc uma série de contatos aconteceram que eu acho que são bastante interessantes e a ideia é que a gente expanda esses contatos para a universidade como um todo através daquele acordo guarda-chuva que eu mencionei para vocês no começo eu agradeço espero não ter passado muito do tempo muito obrigada não Flávia foi perfeita você conseguiu trazer a essência do seu trabalho e principalmente os desdobramentos que ele suscitou e eu acho que isso é importante a gente deixar destacado o quanto as pesquisas de pós-doutorado elas trazem de contribuição de volta para a universidade não só pelas publicações a gente já fica aqui querendo ver os seus trabalhos e ler suas publicações mas dessas possibilidades de desdobramento que eles suscitam então isso é que é importante tanto no sentido da formação dos nossos alunos das pesquisas que a gente desenvolve em seguida então tudo isso é muito relevante a gente precisa sempre destacar para que não pareça que a gente está fazendo um trabalho que não tem relevância ao contrário são trabalhos relevantes tem um valor enorme para o nosso centro muito obrigada pela apresentação peço que você aguarde porque depois a gente faz o fechamento do bloco e já vou fazer então a inclusão da professora Naílza do departamento de serviço social que vai então agora apresentar o trabalho dela Olá Naílza bom dia Olá bom dia obrigada bom dia a todos e todas a gente não vê quem está aqui mas a gente de certa forma já tem trabalhado com essa ideia do não ver quando a gente está na sala de aula do MIT infelizmente a gente fica só vendo as carinhas das pessoas nem sempre os alunos abrem as câmeras não é tão confortável eu compreendo também não gosto muito mas vamos ver aqui já estou projetando sua apresentação tá certo e é isso a gente vai nessa dinâmica você faz a apresentação quando estiver pertinho de passar o tempo chegar no momento do tempo aí eu já apareço aqui novamente ok tá bem fique à vontade então já vou me apresentando eu sou Naílza vocês quem está aqui já devem ter visto o CARD né eu sou do departamento de serviço social aí do centro de ciências sociais aplicadas e eu realizei o meu pós-doutoramento entre setembro de 2019 e setembro de 2020 na universidade de Trás-os-Montes Alto Douro o TAD é a sigla por meio do centro de estudos transdisciplinares para o desenvolvimento CETRAG certo e o meu orientador nesta universidade na UTAG era o professor Pedro Gabriel Silva e eu tinha uma co-orientadora na Universidade de Coimbra no centro de estudos sociais da Universidade de Coimbra o SES que se chama Ana Raquel Matos o tema da do meu pós-doutoramento são foi né os conflitos socioambientais envolvendo mineração no Brasil e em Portugal com um destaque para as lutas sociais na contemporaneidade pode passar a marca por favor então essa pesquisa que eu realizei e também uma larga atividade extensionista que eu já trazia né no tempo anterior com foco na relação sociedade natureza vem integrando a minha vida acadêmica como pesquisadora há pelo menos uma década né eu iniciei por meio do desenvolvimento de um projeto de mitigação de impacto ambiental ou por empresa do ramo da produção de petróleo e gas na verdade a Petrobras no estado do Sergipe coordenei um projeto de educação ambiental chamado PEAC que ainda está no âmbito da UFES mas não mais sobre a minha coordenação desde 2016 eu coordenei de 2009 a 2016 por sete anos e depois dei sequência as pesquisas envolvendo a relação sociedade natureza com um conjunto de pesquisas de iniciação científica outros de cumprimento de condicionantes de licença para a própria empresa publicações participações em congresso conferência seminário orientações de monografia licitações de mercado participação em bancas e tudo mais né então essa minha aproximação ao debate da questão ambiental nos tempos presentes por vários mediações variáveis engloba apropriação e interesse pela forma como as agressões ao meio ambiente têm sido vividas experienciadas e transformadas em controvérsias em formas de luta e conflitividade por parte das frações de classe que são direta e indiretamente afetadas por essas agressões ao meio ambiente então da mesma maneira algumas aproximações que eu fui fazendo ao debate do sul global que me fizeram perceber que o avanço do capital sobre os bens naturais do nosso planeta não se restringe à rapina dos continentes latino-americanos ou africanos que são constituintes da periferia do sistema capitalista mas atingem também muito duramente a periferia da própria Europa nomeadamente Portugal que tem um largo histórico de produção também primária como é o caso do Brasil com industrialização tardia também então essas e outras conexões de caráter teórico geopolítico e prático levaram a abarcar uma proposta de pesquisa que incluiu a realidade desses dois países tão diferentes tão distintos nossa preocupação desde cedo esteve voltada para dar voz e expressão às lutas sociais e aos sujeitos políticos que com maior ou maior impacto mais direto ou indiretamente tornam-se parte da engrenagem do avanço da exploração dos recursos naturais na contemporaneidade quem são esses sujeitos né eles são sujeitos ativos que se organizam para defender os seus interesses seja como pequenos produtores ameaçados pela expropriação de suas terras povos indígenas cujos territórios são devastados e também em vias de expropriação populações ribeirinhas cuja exploração mercantil ameaça a pesca quilombolas que são pressionados pela expropriação e destruição do seu modo de vida ancestral populações de pequenas vilas e localidades que são assombradas pela poluição destruição das reservas naturais do seu território dos traços de uma vida secular marcada por valores que não coadunam com a exploração capitalista da terra e da água pode passar por favor no caso de Portugal onde estão localizados esses conflitos em especial esses conflitos são localizados e as áreas mais afetadas estão no espaço rural certo por exemplo não são abertas minas na cidade de Lisboa nem uma na cidade do Porto nem no Rio de Janeiro ou em Coimbra certo as minas serão abertas e são as propostas das suas aberturas são especialmente nas áreas rurais ou pequenas cidades interioras né normalmente em territórios periféricos com cidadania mais frágil representação política estatal subordinada na geopolítica internacional é o caso de Brasil e Portugal a mineração também em muitos países desenvolvidos é bom que se diga mas as tecnologias estudadas as formas os modelos de mineração são distintos daqueles que são aplicados nos chamados países periféricos em Portugal hoje são 130 municípios com possibilidade de exploração mineral ou que estão sendo explorados ou que tem pedidos para prospeção e exploração pode passar por favor o que são esses conflitos socioambientais são lutas e disputas que envolvem sujeitos distintos de um lado grandes empreendimentos do capital a maioria com apoio dos estados nação envolvem também obras de infraestrutura efetuadas pelos próprios estados nação e ou em parcerias com o capital como estradas ferrovias oleodutos complexos portuários hidroelétricas e termoelétricas e até fazendas de energia elogica muitas dessas obras por exemplo são voltadas para atender ao turismo digamos as apresentações anteriores do outro lado quem está estão índios quilombolas ribeirinhos extrativistas pescadores artesanais pequenos produtores rurais populações das pequenas cidades movimentos populares e sociais particularmente movimentos ligados ao campo ambientalistas por meio do que em português chamam ondas porque ele tem uma definição organização não governamental do ambiente a gente não tem isso no Brasil mas na legislação portuguesa tem lá também tem associações de defesa do ambiente certo mas também existem as ondas em geral e etc né então você nós temos de um lado o empreendimento minerador e do outro lado os movimentos sociais e as organizações são quem esses movimentos sociais e organizações grupos de cidadãos e ativistas agregados a um grande número de comunidades rurais que tradicionalmente exploram a terra a água e demais recursos de diversos ecossistemas somente para assegurar sua sobrevivência e seu modo de vida então são esses os dois lados dos conflitos pode passar a nota por favor onde eu fui buscar os dados da minha pesquisa os dados referentes a Portugal foram buscados numa plataforma então são dados documentais certo chamada PAEM que é Portugal Ambiente em Movimento o site está aí no slide para vocês verem essa plataforma foi lançada em 2015 e apresenta uma seleção dos conflitos ambientais portuguesas certo esse projeto exploratório chamado Portugal Ambiente em Movimento resulta de uma cooperação internacional entre vários centros de empreendimento né a oficina de ecologia e sociedade o centro de estudos sociais da Universidade de Coimbra o SESP por isso minha co-orientadora era de lá o centro de tecnologia mineral português o SETEM o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação do Brasil o MCTI o Centro de Investigação e Sociologia Econômica e das Organizações Consórcio Ciências Sociais e Gestão Socios da Universidade de Lisboa certo e tem como integrante quem? investigadores em diferentes formações da antropologia da engenharia da economia da história jornalismo direito serviço social sociologia eu sou de serviço social nesse caso né mas no Brasil o trabalho desse dessa plataforma desse grupo iniciou-se em 2014 a partir da colaboração com um outro mapa que é o mapa de conflitos ambientais da justiça ambiental chamado EJOT tá aí o nome em inglês que é financiado pelo fundo da Comissão Europeia coordenado por Martínez da Universidade Autónoma de Barcelona o PAEM catalogou em março de 2015 60 conflitos em Portugal na mineração eles são 11 certo eu optei por excluir um deles porque ele se localiza já em território espanhol né embora também com uma atuação de movimentos portugueses então a minha amostra foi de 10 conflitos relativos à mineração em Portugal uma segunda fonte para os dados de Portugal foi uma ONG chamada QUERPUS que é a Associação Nacional de Conservação da Natureza fundada em 1985 que divulga frequentemente dados elaborados por essa ONG os que eu utilizei foram sistematizados por Santos em 2019 que abrangem o período de 2016 a 2019 registrando e recuperando dados da Direção Geral de Energia e Geologia e ele encontra Santos 93 pedidos de atribuição de direito de prospeção e pesquisa de depósitos numerais em território de Portugal continental ou seja excluindo-se as ilhas madeira as flores os arquipélagos cobrem aqueles 130 municípios como eu falei e cerca de 46,8% dos 278 conselhos do continente de Portugal continental esses dados encontram demonstram a disseminação por grande parte do território português da solicitação de prospecção para os estudos minerais e uma possível exploração pode passar por favor registros apontam que no território português e em seu subsolo havia mostras de quase todo tipo de mineral embora muito não fosse de exploração expectável as explorações minerais tiveram que ter lugar principalmente em Portugal no norte do país no centro na região da Alenteja pesquisadores demonstram a mineração do século XVIII até o século XIX foi uma atividade marginal na economia portuguesa e não acompanhou o desenvolvimento expressivo que essa mesma atividade teve na industrialização capitalista de origem mas desde cedo a relação das comunidades das populações rurais portuguesas com a mineração teve profundas marcas negativas tanto ambientais como econômicas e sociais especialmente a partir da segunda metade do século XIX quando foi criada a Comissão Geológica de Portugal exatamente em 1857 e foi regularizada e regulada a exploração mineira no país o país consolida então na mineração características de dependência e subordinação econômica em Portugal a produção mineira foi pensada fundamentalmente numa lógica de exportação igual como no Brasil e durante oito décadas de 1850 a 1930 o impacto da mineração na indústria nacional portuguesa foi relativamente ilimitado certo? Pode passar por favor a relação de integração mas também de conflito da mineração com os trabalhadores no meio rural foi logo presente e visível em Portugal eram nos trabalhadores do campo locais ou imigrantes que os proprietários mineiros iam buscar o grosso da sua mão de obra mas os impactos da mineração nos modos de vida e reprodução econômica e social causaram muito cedo também enfrentamentos camponeses e mineradores as resistências à atividade mineradora ainda na segunda metade do século XIX envolveram de maneira significativa a degradação ambiental que essa atividade engendrava e foi capaz de construir uma memória socioambiental extremamente negativa naquele país Guimarães fala de um movimento camponês que se rebela contra o mal das vinhas e a moléstia que tem sofrido as searas de milho a poluição atmosférica provocada pela atividade mineira bem como também um movimento camponês que se levanta contra a destruição provocada pela atividade mineira nos mananciais de rios e de águas subterrâneas da nascença então a gente pode até pensar que no movimento camponês português está um protótipo do próprio movimento ambientalista português pode passar a produção científica portuguesa demonstra então uma consciência latente da degradação dos ecossistemas que foi sendo acarretada pela atividade de mineração os relatos dispostos numa vasta bibliografia deixam claro que foram sempre os camponeses a levantar este debate embora a observância dos impactos socioambientais e na saúde seja então de larga data pelos trabalhadores trabalhadoras de populações atingidas sua voz seus argumentos seus protestos não foram absorvidos com facilidade ou tranquilidade pelo uso do consenso ou da força por intermédio de políticas paternalistas e pela manipulação da informação muitas vão sendo as maneiras de negar o sentido das aspirações adivindas de trabalho descaracterizando-os em nome do progresso muita destruição e expropriação se gesta e consolida Silva recupera nuances desse processo ao chamar atenção para o descrédito com que a relação com o espaço e o meio foram tratados no gozo de uma unidade construída e reforçada no tempo entre saber popular e sem fim o Silva é Pedro o meu orientador a empresa mineira vocifera a razão do mercado das lógicas materiais visões de progresso subjacentes e uma das principais estratégias de reação à resistência popular é desvalorizar e rebaixar suas pretensões suas formas de ver aquele impacto pode passar os dados na mineração em Portugal a síntese efetuada pela ONG que eu falei para vocês KERPIS mostra a grande ansiosidade das pretensões e expectativas de investidores com a mineração em Portugal foram solicitados 93 pedidos de atribuição de direito de prospecção e pesquisa de depósitos minerais tais pedidos recorrespondem a 17.792 km² ou seja 19,3% da área territorial de Portugal foram requeridos pedidos de prospecção que abrangem 29 minerais diferentes em 2016 foi o ano com o maior número de pedidos efetuados no total de 35 contudo em apenas seis meses de 2019 foram quando eu recolhi os dados recolhidos por Silva que eu me apropriei uma área de 8.848 km² ou seja de 49% do total dos últimos três anos já havia sido requerida em 2019 a área por requerimento apresentada é de 316 km² sendo que nos anos anteriores era uma média de 153 pode passar por favor isso mostra quanto a mineração estava tentando avançar no país essa tabela mostra os dados desses pedidos hoje em 2019 houveram 28 requerimentos em 2018 tinham sido 14 em 2017 16 o maior ano nesse quadrante havia sido em 2016 com 35 pedidos mas a maior área solicitada foi no ano de 2019 que chega a ser 4 ou 5 vezes maior que a do ano de 2016 pode passar por favor aqui é um gráfico que mostra um mapa de Portugal de norte a sul e mostra o total de municípios abrangidos pelos requerimentos de atribuição de direitos de prospecção tudo que está em escuro são municípios onde tem pedido para exploração mineral significa que quase o território português inteiro tirando a região de Lisboa um pedaço do centro português tem pedido de mineração a ser explorada pode passar por favor uma boa parte está na região central 40% dos pedidos outras no Alentejo 20% dos pedidos no Algarve que é a região de Praia o sul tem 20% dos pedidos ao Norte tem 10% e em demais regiões do país um pedido mais 10% pode passar por favor quem está envolvido nessas lutas e quais são as suas pautas certo no geral você tem eu estou preocupada gente com sujeitos envolvidos na luta por meio da classe trabalhadora ou seja na luta contra a atividade mineradora então aqui vocês não vão encontrar os dados de quem são as empresas envolvidas nos pedidos não só quem são os sujeitos da classe trabalhadora ONGs ONG sociais sociais pela legislação portuguesa então 16 que dá 38% são ONGs ONGs ou ADAS entidades dos trabalhadores ou movimentos sociais são 17 dá 40% entidades trabalhistas no caso sindicatos federações de trabalhadores são 4 dá quase 10% e outras são 5 que dá quase 12% pode passar por favor os dados revelam uma forte presença dessas organizações historicamente vinculadas às lutas em defesa do meio ambiente como ONG aviadas elas se caracterizam por uma atuação muito profissionalizada marcadamente de natureza técnico-científica muitas são entidades de grande porte seja com atuação em todo o território português seja de âmbito regional como é o caso da própria Quercus de onde eu recuperei dados o grupo de estudos do ordenamento do território do ambiente a Geota a liga de proteção da natureza LPN o fundo para proteção de animais selvagens papas associação de defesa do patrimônio cultural e ambiental do Algarve ao margem elas se envolvem com as lutas de segmentos afetados prestando assessoria de natureza técnica há raras exceções que fogem a essa regra ou seja a maioria delas estão envolvidas principalmente na assessoria técnica e científica há também uma forte presença de entidades e grupos comunitários 40% são quase centros de caráter efêmero a sua dinâmica e existência está muito ligada à própria luta ao momento da luta eles planejam organizam e encaminham mobilizações e com frequência elas se desarticulam tão logo verificam-se em alguma conquista ou derrota em relação àquela luta certo? quando se dá por exemplo o encerramento do conflito são comissões de mobilização são fóruns de discussões associações locais grupos de idosos como por exemplo o movimento de restauração do conselho de cães de senhorim pro barro caldo algarvio grupo de moradores de boa fé comissão de moradores da freguesia da oferbe certo? vários movimentos pequenos que são fundados no território nas localidades nos pequenos munícipes para lutar contra a implantação de uma atividade mineradora no seu território pode passar por favor são os dados de Portugal tá? aqui eu já estou tratando dos dados do Brasil né? a gente sabe que a busca de toda forma de lucro é foi né o guia da colonização que se fez nas Américas então essa busca de lucro não fica só na exploração da monocultura no caso do Brasil há de se estender a procura dos minérios no Brasil colônia as primeiras descobertas de ouro datam lá de 1695 como vocês sabem localizada lá em Minas na sequência vamos encontrar diamantes e outros metais lá para Bahia Goiás e Mato Grosso em 200 anos depois do descobrimento se deu o ciclo do ouro acompanhado da exploração de diamantes e esmeraldas que durou apenas 70 anos de 1700 a 1770 e o Brasil produziu a época mesmo num tempo tão curto o equivalente a 50% do total da produção mundial desses minérios então essa escala considerável de exploração mercantil dos metais foi nociva ao meio ambiente aos próprios tradicionais nativos ou ao negro africano escravizado no Brasil um bem natural importante que vai aparecer cedo no território brasileiro é o minério de ferro as primeiras explorações desse minério utilizam técnicas muito rudimentares sem qualquer precação de segurança muito menos ambientais o que gera graves acidentes de trabalho e acabou impedindo a exploração de minas na sua maior profundidade levando ao seu rápido esgotamento pode passar por favor no processo então de expansão da industrialização do Brasil e dos países economicamente dominantes a exploração mineral e as fontes de energia vão se tornar um elemento essencial o minério brasileiro vai assim atrair distintos investidores ingleses franceses belgas interessados na extração de ferro e de ouro e vão reativar as minas anteriormente exploradas mas é no século 20 que o Brasil vai se dedicar então à exploração mineral com as características que a gente mantém até hoje com forte impacto sobre os usos da terra é de suma importância ressaltar o marco institucional sobre esse período referente às terras brasileiras com claros objetivos de perpetuar e acentuar a desigualdade social e racial no país a lei de terra de 1850 definiu a propriedade da terra por meio da compra ou seja só teria terra quem comprasse foi a forma por exemplo de expulsar os indígenas e principalmente os negros liberados libertados a partir daí então com essas características de participantes subalternos na divisão internacional de trabalho em vista do lugar associado independente da economia brasileira no mercado mundial se inicia uma exploração moderna dos minérios hidrocarbonetos e etc resistentes no subsólito do território brasileiro pode passar por favor mas o Brasil não é só produtor de ferro continua produzindo ouro outros minerais metálicos e não metálicos além dos hidrocarbonetos os minérios mais explorados no Brasil são alumínio cobre estanho ferro manganês nídeo nióbio níquel e ouro em 2016 76% da receita oferida com a explotação de bens minerais corresponde a elementos metálicos outros minerais correspondem a 98% das explotações de minerais em 2016 principalmente o ferro que é 63% depois o ouro cobre né e os três maiores produtores mundiais dessa comodidade que é o minério de ferro o Brasil está entre os três principais pode passar a marca por favor você me diga aí do meu tempo depois que você já apareceu mas eu vou chegar já ao final é isso a gente está já controlando aqui um pouquinho do tempo isso aí é uma figura mostrando a distribuição né da exploração de minério no Brasil como está espalhada pelo mundo todo e vocês observem como tem muito na Amazônia são casos mais recentes pode passar não dá para a gente explorar isso os conflitos que foi o meu tema mesmo eles são no Brasil muito mais localizados hoje no norte e no sudeste do país isso por conta desse avanço da mineração no norte do país especialmente no Pará e agora entrando na Amazônia no estado do Amazonas mesmo 29% outros 29% a gente continua no sudeste a gente sabe do lugar de Minas Gerais na exploração de minérios no nordeste nós temos 18% a 20% no sul longe e no centro-oeste de norte pode passar por favor isso são dados do mapa de conflitos envolvendo justiça ambiental no Brasil que foi a minha quantidade para os dados do Brasil certo quais são os principais minérios que aparecem nesses conflitos em destaque o ferro no sudeste e o ouro no nordeste está em destaque ouro bauxite no norte desculpe a caceterita o níquel e também o ferro no nordeste o ferro e o urânio no sul é o carvão que é a principal minério envolvida e no centro-oeste o ouro e o manganete pode passar quem são os sujeitos principais sujeitos envolvidos nesse conflito da classe trabalhadora 239 sujeitos envolvidos nos conflitos no sudeste são movimentos sociais organizações de trabalhadores e organizações de moradores 93 21 ação ONGs 19 são comunidades urbanas como movimento operário trabalhadores e entidades insalubres e 18 são agentes do estado no norte porque tem ministério público que se envolve também na defesa dos direitos dos trabalhadores no norte 141 diferentes instituições envolvidas movimento social organizações de trabalhadores povos indígenas aparecem no norte que não aparecem no sudeste quilombola aparece no norte que não aparece no sudeste certo a ONG se repete em quase todas as regiões organização religiosa aparece no nordeste com um grande impacto vai aparecer no norte e no sudeste mas com menor participação no centro-oeste principalmente também povos indígenas pescadores e pescadoras artesanais então vocês veem que aqueles grupos que eu falei lá na frente é que constitui esse grande número de instituições 618 pode passar aqui já estão as minhas conclusões estudos realizados os produtos condensados informam sobre o licença e as lutas oferecendo uma análise com marcas da defesa da vida em suas diferentes formas da natureza e dos seres sociais do trabalhador da mina e do agricultor dentre outros segmentos que veem a terra os solos os rios a paisagem as belezas naturais arrasadas pela degradação seja antes disso pela própria expropriação que lhes retira não só o seu meio de subsistência mas subtrai sua cultura seu modo de vida suas tradições tudo isso se faz em nome de um progresso que hoje já é inaceitável porque já foi desmascarado como sinônimo de concentração de riqueza de distribuição de mais desigualdade e também hoje uma falácia porque os séculos do chamado desenvolvimento capitalista com produção de imensas riquezas não foi capaz e não será de trazer desenvolvimento para todos pode passar eu acho que não tem eu queria agradecer especialmente a minha saída aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras eu não vou agradecer a outros eu agradeço aos trabalhadores brasileiros que lutaram para que a gente tenha uma legislação trabalhista para que lutaram para que eu tenha hoje um cargo de carreiras e salários eu e meus colegas que me permite um programa de qualificação que me permite como trabalhadora me afastar um ano para me qualificar então agradeço aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras a quem me soma na luta por uma vida melhor obrigada a todos e todas Obrigada Naíza acho que são pontos de reflexão que você traz no seu trabalho que realmente nos levam a pensar nessas perspectivas de como o avanço o avanço mesmo do colonialismo e da da própria modernização da sociedade por um lado e às vezes por um lado não visto traz tantos problemas do ponto de vista dos conflitos que a gente às vezes desconhece mas aí a sua pesquisa vem e traz essas informações tanto do ponto de vista brasileiro como também do ponto de vista português então acho que isso já nos dá um indicativo que a gente não pode parar de pesquisar e de mostrar essas realidades então muito obrigada já já a gente retoma eu vou agora convidar o professor Pedro deixa eu só fazer então aqui a inserção dele na nossa sala e também trocar a apresentação obrigado viu dia professor Pedro Durão do departamento de direito sim eu sei disso desde cedo inclusive né professor mas eu acho que foram apresentações fantásticas que tivemos aqui e só reflete a qualidade e o nível das pesquisas que nós desenvolvemos nos centros de ciências sociais aplicadas por diferentes docentes então tudo isso acaba se revertendo na formação dos alunos nos grupos de pesquisa enfim acho que são muitas possibilidades vou adicionar então aqui a apresentação professor e então fique à vontade a gente vai ficar aqui nos bastidores se precisar de alguma coisa só falar tá bom fique à vontade tranquilo então desde já agradecer o comit formulado pelo CSSA inclusive através da professora Marta Suzana Cabral muito obrigado muito obrigado a você que está nos assistindo agradecer também aos colegas do departamento de direita a UFIS que me permitiram fazer essa investigação em loco eu acho que é muito importante lá na Universidade de Salamanca eu justamente fiz um aprofundamento da pesquisa ligado justamente aos postulados supranacionais de serviços públicos na licitação frente à cidadania e à empresarialidade então esse foi meu tema foi um programa de pós-doutorado de gerações dos direitos humanos e direitos sociais em que lá eu tive a sorte a expertise através dos colegas para poder participar também desse pós-doutorado pois não pode passar pode passar bom eu coloquei aqui um slide como introdução para que vocês conheçam a Universidade de Salamanca também é uma universidade muito antiga ela tem 800 anos inclusive eu fui privilegiado porque eu fui no momento justamente do aniversário dos 800 anos da universidade universidade clássica da Europa ela nasceu em 1218 e eu fui em 2019 ou seja eu fui basicamente nas comemorações nos eventos científicos de congratulações para esse evento dos 100 anos da faculdade a Universidade de Salamanca coloquei um mapazinho aí também não esteja muito visível mas ela fica a 214 quilômetros de Madrid que é a grande capital espanhola em torno de duas horas e meia de ônibus ou uma hora de trem mas assim o mais importante é a capacidade científica e intelectual daqueles que participam da Universidade de Salamanca lá eu tive a oportunidade de intercambiar soluções resultados as nossas pesquisas trocar ideias e o mais importante também o acervo literário que ela dispõe a foto em cima é a universidade clássica a antiga e a foto abaixo que vocês estão olhando aí já é a parte nova ali ao fundo está a faculdade de Direito e o passígio ou seja o caminhar ali dos jovens que a gente também participa da universidade nessa parte da biblioteca nova então a justificativa de escolha da Universidade de Salamanca foi justamente a minha integração com professores e com isso eu tive a oportunidade de participar de pesquisas de eventos e justamente desenvolver meu tema minha temática meus estudos nessa grandiosa universidade a minha investigação transcorreu nesse segmento que na verdade nós vamos ver no toal aqui do nosso o nosso caminhar é uma ligação entre direitos humanos empresa e cidadania basicamente será isso e nós vamos apresentar para vocês as nossas reflexões utilizamos a metodologia do levantamento bibliográfico a pesquisa documental a pesquisa de campo e até mesmo a análise de dados realizados lá em loco também então pode passar por favor primeiro eu coloquei aqui e nos estudos também os três pilares mais fortes da minha investigação que é justamente a supranacionalidade o direito nacional e internacional nessa interconexão das raias do que é mostrado em cada país no nosso caso Brasil justamente com o direito internacional e a supranacionalidade justamente no aspecto de não confundir com a supraconstitucionalidade ou seja não é aquilo que está acima da constituição a supranacionalidade são justamente os instrumentos normativos passados pelos organismos estatais melhor pelos organismos internacionais e que vão tocar no momento em que o Brasil ele é signatário de tratados e convenções internacionais juntas a esses organismos internacionais ele passa a ter uma obrigação para cumpri-la isso nós vamos ver e também num aspecto bem coetâneo bem moderno a participação do serviço público não clássico mas o moderno então é uma provocação a ideia de transformação de readequação de revisão de preceitos e conceitos a ideia é essa e também a expansão de ideias que a gente vai permitir com essa pesquisa pois não pode passar o outro por favor então no primeiro estágio nós vimos essa concatenação é claro que a gente vai falar aqui de forma concisa pelo tempo mas a supranacionalidade no que tange a esse aspecto dos organismos estatais dos organismos internacionais ela pretende ser irreversível então no momento em que o Brasil firma um acordo mesmo através do pacto da Sunt-Servanda ele se coloca no dever obrigacional de cumprir o que foi amarrado ali naquele tratado evidentemente que nós membros dessa sociedade dessa sociedade que é signatária através dos seus representantes lá nos organismos internacionais terá os direitos e deveres e um deles é os direitos humanos como a gente fala em direitos humanos às vezes a gente pensa que os direitos humanos é só no aspecto penal no aspecto internacional não eu vou demonstrar aqui que é tranquilamente possível os direitos humanos sob o aspecto empresarial ou seja a obediência dos preceitos dos direitos fundamentais a obediência do que tange a dignidade daquele que oferta o seu negócio à própria sociedade que é destinatário da lucratividade do empresário então eu vou demonstrar aqui para todos que estão nos acompanhando justamente de forma singela isso foi feito no estudo a participação dos direitos humanos os one rights junto à empresarialidade e nesse aporte construtivo da supranacionalidade temos justamente os instrumentos internacionais de proteção que eu faço de forma singular nesse estudo uma compilação e aonde pode o Brasil se concatenar com essas expressões e utilizar em busca de uma ampliação de uma melhoria dos seus serviços públicos inclusive diante da aquisição pública pode passar pode passar por favor aqui nós temos também o estado social favorável aos serviços públicos ou seja o serviço público aquelas atividades em que a administração pública é direta ou indireta união estado distrito federal e município nós temos 5.560 municípios nós temos 23 estados federados o distrito federal e uma união todos devem deter serviços públicos palatáveis responsáveis e respeitáveis perante o cidadão é isso que nós vamos demonstrar também diante dos direitos sociais seja moradia seja educação ou seja todo aquele leque que determina a Constituição Federal brasileira eu vou demonstrar na minha pesquisa que justamente os direitos fundamentais devem ser prestados ou seja a dignidade o princípio da dignidade o princípio da igualdade o princípio da impessoalidade entre outros que na prestação do serviço moderno deve ser obedecido e respeitado tirando aquele perfil clássico ultrapassado que o serviço público deve ser feito pelo administrador rígido o administrador público que presta ali um favor à sociedade pelo contrário o serviço público ele é prestado para aquele que detém a cidadania ou melhor para aquele que está dentro da sociedade brasileira pode passar e aí nós fizemos um gráfico aqui simples para que vocês possam entender de forma singela não pode votar vote uma por favor o gráfico então nós temos aí o estado social que nós falamos os direitos fundamentais que está lá arraizado na própria Constituição Federal as garantias comuns que estão nas leis infralegais ou infraconstitucionais e a empresa e o empresário que nós temos que colocar a distinção a empresa é um instrumento para a colocação no negócio ou seja a atividade econômica em fruta em busca do avançar da economia isso é feito pela empresa ela tem CNPJ então ela tem o nascimento e o registro através das vias naturais do direito já o empresário ele é o condutor da empresa o empresário ele é organizador é como se fosse um motorista de um carro a empresa seria o instrumento o carro e o empresário seria o condutor ele é que vai dar a velocidade ele é que vai dizer onde para onde ele avança onde ele qual caminho deve seguir então o empresário também deve deter desse conhecimento a luz de aplicar o seu negócio junto essa performance dos direitos humanos junto essa performance dos direitos fundamentais então veja que no centro está o ser humano ou seja de tudo isso que nós colocamos aqui de tudo isso que eu fiz a pesquisa de tudo isso que nós alcançamos lá nós percebemos que o ser humano é o nosso protagonista ele é o que está ali de mais forte para ser observado pois não pode seguir o próximo próximo slide por favor então está lá então essa conexão entre o serviço público no caso a licitação cidadania e empresarialidade que a gente buscou nessa investigação fazer essa essa interconexão ou seja essa colocação para que pudéssemos trazer um resultado comum e justamente levar a conhecimento da da ciência jurídica da ciência em nosso país que isso é possível tranquilamente fazer essa conexão nos direitos humanos com a empresa então nós colocamos aí o papel da constituição né diante dos serviços e dos direitos fundamentais e a aquisição e a característica da aquisição pública é a própria licitação então a gente sabe que a licitação é um procedimento de disputa legal igualitária para a escolha do melhor proposta essa proposta são bens e serviços para aquisição e suprimento das necessidades da sociedade então o hospital precisa de vacina ele vai adquirir uma escola precisa de um transporte ele vai adquirir então vai adquirir simplesmente não a gente vai ter que obedecer também esses pressupostos dos direitos fundamentais e dos direitos humanos e aí aquele que vai vender o produto a administração pública que nós chamamos a venda governamental ou seja a empresa ele deve participar atento a cidadania empresarial então a cidadania não é só a nossa condição de voto é a nossa condição de participação da sociedade a cidadania empresarial ela envolta o empresário ou o empreendedor que deve participar aplicando esses preceitos de igualdade de seriedade de dignidade aos seus colaboradores de dignidade àquele que vende o seu produto bens e serviços e a melhoria dos próprios serviços públicos que a gente está colocando aqui realizado pela União Estado de Estado Federal e Município pois não pode seguir bom todo esse contexto nós conseguimos justamente juntar e demonstrar nossas conclusões justamente da possibilidade da aplicabilidade dos direitos humanos e na empresa ou seja dos direitos humanos a woman rights na empresarialidade brasileira propriamente dito entre outros instrumentos que existem que estão em obediência como a agenda 2030 e outros que a gente conhece que está elencado lá no nosso artigo e aí eu posso já explicar aos colegas que estamos assistindo a todos que estamos assistindo justamente quais foram os principais produtos dessa pesquisa que eu tive a oportunidade de fazer lá na Universidade de Salamanca justamente foram vários produtos eu coloquei aqui os principais produtos primeiro o intercâmbio de conhecimentos através de aulas presenciais através de participação de cursos através de troca de ideias entre colegas brasileiros e internacionais com a experiência ímpar a integração científica enorme enorme a faculdade detém de inúmeros livros livros eu lembro que na faculdade o diretor da biblioteca fez assim Duran professor Duran vem aqui por favor olha aqui esse livro aí abriu era um pergaminho de 1500 e pouco falando do Brasil então a riqueza das compilações que existem naquela faculdade são imensas também tivemos a participação de eventos eu tive como expor em alguns eventos internacionais em Portugal e na Espanha também a participação do grupo de pesquisa que lá eu fiz pela Espanha e também pela Universidade Portugalense e orientação no mestrado inclusive perpassando essas essas conclusões esses resultados que nós obtivemos nessa pesquisa e nós colocamos à disposição justamente dos nossos alunos no PRODIR que é o mestrado de Direito da UFSS no programa Estrito e Censo eu acho que o mais importante também é a publicação do livro dessa pesquisa se quadrurando com aquilo que foi apresentado também em exposição na Universidade Portugalense na Universidade de Salamanca entre outros nasceu o livro Empresa e Home Rights que foi publicado em 2019 e hoje já estamos próximos já de lançar a segunda edição e lá está compilado não só a parte dessa pesquisa como a parte extensiva da pesquisa eu acho que é de bom grado a gente observar e também vários artigos que estão dispostos então assim o comprometimento da investigação foi feito foi realizado e colocado à disposição da comunidade científica e aos poucos nós vamos passando também essas informações através de canal do YouTube em que eu disponibilizo as ideias coetâneas as ideias coesas daquilo que nós podemos estudar seguinte professor bom então aí está a conclusão na verdade é justamente esse compromisso desses postulados supranacionais que devem ser acatados junto aos serviços públicos seja pela licitação ou seja pela sua aplicação à sociedade para justamente apoiar a cidadania empresarial e a própria empresarialidade então os direitos humanos quanto à dignidade à associação respeito à religião à cor à vivência ao idioma às condições de saúde às condições de família à opinião à liberdade às obrigações ao alimento à propriedade ao bem-estar e à própria justiça elas devem ser obedecidas é evidente que é o complexo que a gente procurou aqui colocar de forma concisa de forma assim objetiva para que você pudesse saber um pouco da nossa investigação e da nossa pesquisa então essa é a conclusão do que foi realizado durante todo esse estudo e colocado à posta e à disposição da sociedade o seguinte então nós concluímos nossa nosso nossa nossa explicação de forma singela objetiva eu estou à disposição também nesse site melhor nesse e-mail pedro.durão arroba pese .org.br e também lá está no meu site www.pedrodurão.com.br todos os artigos ou os artigos que nasceram também dessa pesquisa e depois dessa pesquisa vários artigos nasceram várias ideias com a colaboração de mestrandos com a colaboração de colegas do Brasil e de outros países também vamos crescendo então já temos já alguns livros no Brasil sobre essa parte sobre essa ligação dos direitos humanos e empresa eu acredito que foi muito saudável para a academia e nesse momento registrar novamente os meus agradecimentos pelo convite formulado pelo CSA e registrar também meus sinceros agradecimentos à Universidade Federal e a todos os colegas do Departamento de Direito então acho que é isso professora Marta Suzano agradecer a senhora também pelo convite formulado e me colocar à disposição por qualquer pergunta por qualquer indagação e estamos a posto sempre que quando for convidado estamos à disposição valeu? Obrigado Muito obrigada professor Pedro acho que você fez uma síntese bastante interessante da pesquisa e nos leva também a pensar nessas temáticas reflexões eu gostaria de antes de finalizar chamar aqui novamente a nossa sala para fechar esse bloco a professora Naílza e também a professora Flávia e já também dar os parabéns a todas e ao professor Pedro a respeito das apresentações algumas interações aqui que tivemos durante a apresentação de vocês e também a professora Cristiane parabenizando nossas apresentações ficarão salvas no nosso canal do YouTube então outras oportunidades podem ser vistas e revistas e eu queria então para a gente fechar esse bloco lançar para vocês aqui também de modo sucinto uma provocação porque são pesquisas a gente vê as inter-relações por exemplo a respeito das temáticas dos direitos humanos dos direitos sociais da formação da cidadania de uma forma mais ampla e aí eu gostaria que vocês falassem um pouco a respeito disso quais foram as principais barreiras que vocês observaram nesses diferentes países que vocês tiveram justamente relacionadas à efetiva implementação dos direitos humanos dos direitos sociais da formação da cidadania da luta contra a violência relacionada à mulher mas também talvez na pesquisa da Naísa trazendo as violências também registradas no campo da mineração e as lutas desse grupo social enfim eu acho que são questões que estão de certa maneira mostram a inter-relação e aí eu gostaria que vocês falassem a respeito disso quais seriam as principais barreiras que vocês observaram nesses aspectos que estão diretamente relacionados às pesquisas de vocês e quer começar? Eu posso começar então Obrigada Flávia em relação à violência contra a mulher no Brasil eu acredito que a principal barreira é estrutural é a objetificação da mulher pelo homem e pela própria sociedade na tentativa de atribuir a mulher a cumprir um papel social subalterno por exemplo e também no que diz respeito a políticas públicas a não considerar as diferenças entre homens e mulheres e entre as próprias mulheres as várias diferenças e dentro dessa concepção do feminino que é muito marcada no âmbito da sociedade e não a não consideração daquilo que é a mulher das várias facetas que a questão apresenta e isso é bastante importante porque a experiência de uma mulher negra no Brasil é muito diferente da experiência da mulher branca é muito diferente também a experiência de uma mulher que precisa precisa do SUS e uma que não precisa só para dar umas diferenças de marcadores sociais que muitas vezes não são levados em consideração no âmbito das políticas públicas e que fazem com que a violência ela se ela não esteja só na questão física por exemplo mas ela se espalhe sobre outros âmbitos no sentido de naturalizar então é isso mesmo a vida é assim né e sendo que isso é é uma perspectiva estática e na meu ver colonial sobre qual é o papel da mulher no âmbito da sociedade então isso é um é um é um é um é um bastante limitante é ao meu ver é para você conseguir superar e aplicar políticas públicas que sejam efetivamente é importantes apesar que eu acredito que no Brasil existam uma série de providências que levam em consideração mas que tem as suas próprias limitações e uma limitação é no próprio sistema então a casa da mulher brasileira por exemplo é é um projeto fantástico bastante importante em que um determinado local é congrega uma série de atenções públicas colocar assim em relação a própria mulher possível desde ter um acompanhamento psicológico até até uma delegacia né e uma unidade da polícia ali então desde desde do acolhimento até a a investigação do crime eu tive a oportunidade de visitar a casa mulher brasileira em Campo Grande no Mato Grosso do Sul e como disse é algo bastante interessante e diz que o público que aparece é desde da pessoa mais é é condição social mais baixa vamos dizer assim econômico social mais baixa até aquela pessoa que chega de motorista nós temos essas esse perfil e isso mostra esses dados por exemplo de um local como a Casa Mulher Brasileira mostra o quão é estrutural o quão a mulher está exposta a isso mas daí na hora que você vai analisar os dados você vai fazer uma análise interseccional você vê as grandes diferenças em que isso se apresenta e em termos da pesquisa da outra pesquisa que eu acabei fazendo existe um processo de racialização da imigração dos Estados Unidos muito forte desde a formação do Estado desde a própria formação do Estado a atribuição daquilo que é considerado passível passível de ser assimilado dentro da sociedade dos Estados Unidos como cidadão vamos colocar assim nacional e aquele que não que sempre vai ser o outro sempre vai ser o estrangeiro sempre vai ser aquele que não vai ser integrado na sociedade é exemplo dos asiáticos né então se criam essas se criaram uma série de classificações ao longo do tempo na época de perceber da sua pesquisa e essa isso reflete nos problemas atuais também que o país vive e ao mesmo tempo uma coisa bastante interessante que acontece é que os grupos eles trazem para si dentro de uma ideia de identidade de identificação que é um fator de empoderamento vamos colocar assim né de cultivar a sua cultura de cultivar os seus hábitos de cultivar então isso é algo bastante interessante mas ao mesmo tempo é uma tensão que acontece no âmbito da sociedade que é fácil de se verificar e quando você vai estudar por exemplo o centro de detenção e quem são as pessoas que estão detidas consideradas indocumentadas você vai ver também um problema racial bastante forte bastante importante apesar da legislação hoje não estar mais perdendo isso de forma expressa como aconteceu no passado isso não é só dos Estados Unidos teve no Brasil também teve em outros lugares mas você verifica então é possível verificar que existe um processo de racialização nesse sentido e que a meu ver acaba esbarrando mais uma vez na questão da criação colonial lá dos Estados Unidos assim como a gente teve uma criação colonial no Brasil aqui então essas são grandes conclusões vamos dizer assim que eu posso amarrar esses pontos daquilo que eu estudei lá Obrigada Flávia e aí os colegas Anaísa Vou dizer alguma coisinha sobre essas diferenças um grande elemento de violência que eu vejo né dos sujeitos que se envolvem nos conflitos anti-mineração ou por um outro modelo de mineração isso envolve Brasil e Portugal o silenciamento desse sujeito né não é o que vai que eles não encontram espaço na mídia vocês sabem que nós trabalhadores não encontramos espaço na mídia né não não podemos dizer o que sentimos um grande discrédito pelos seus saberes então o Estado é que sabe o que é bom para aquela região cientistas sabem mas o morador o trabalhador aquele que está lá há décadas os seus avós os seus pais os seus ancestrais não sabem não entendem de mineração não sabem se dizer se a mineração ali é boa será boa ou não então é um grande discrédito né nas populações junto com o seu silenciamento além disso desconsideram totalmente os interesses dos territórios dessas pequenas localidades e populações então eles podem dizer abertamente mostrar das nós não temos interesse nós estamos vivendo bem com o que temos aqui nós temos por exemplo uma produção agroecológica nós temos a nossa criação de porcos no caso de Portugal não precisamos isso aqui não vai não precisa ser poluído nosso território com uma mina para a gente viver bem nós estamos vivendo bem não interessa os governos não ouvem certo às vezes os governos locais escutam que é diferente da realidade brasileira que a gente encontra em Portugal muitos governos locais se unem na luta na antimineração com as populações locais o que a gente não observa no caso do Brasil tá uma grande questão por exemplo para Portugal para isso uma grande diferença entre Portugal e Brasil é que Portugal tem uma interferência muito grande da União Europeia e da Comunidade Econômica Europeia isso consegue fortalecer de alguma maneira os movimentos antiveneração eles conseguem apoio para além do Estado português e que pode falar com o Estado português de uma maneira que eles não podem então essas grandes ongas e hadas que eu apresentei que tanto interferem nessas lutas tem um papel muito importante embora não sejam sujeitos de luta realmente elas não vão lá fazer a passeada mas elas prestam uma assessoria técnico de centro e que importante é esses movimentos lá nos seus territórios que os fortalecem na hora de uma petição à União Europeia de elaborar petições são essas ongas e hadas grandes de grande força que fazem então há uma força democrática maior uma sociedade mais democratizada como a que é a portuguesa também lhes facilita dá alguma facilidade na luta embora seja tão recente a democracia portuguesa só da revolução dos escravos de 74 para cá mas ainda assim a gente tendo períodos no Brasil de país democrático muito antes disso a gente tem uma democracia mais frágil menos participativa do que a portuguesa e no caso do Brasil a gente tem uma grande dificuldade é que mesmo aqueles que serão mais atingidos aquelas localidades que você vê em Portugal se organizar e mesmo na luta anti-mineração no caso do Brasil você vê às vezes o contrário aquela pequena cidade que será altamente atingida pelo impacto socioambiental e social e tudo defende que a mineração se instaure eu me lembro de estar em Portugal quando saiu uma notícia de uma atividade mineradora ser implantada aqui em Sergipe e tinha dois municípios brigando para que a empresa se instaurasse ali uma coisa que não aconteceria por exemplo em Portugal se vocês ficarem se me entendem elas brigariam não, eu não quero aqui a outra eu não quero aqui tinham dois pequenos municípios brigando para que a série fosse no seu lugar porque o imposto iria e segundo elas o trabalho iria então essa situação de grande exposição a desemprego a maior pobreza e a maior miséria que faz uma diferença enorme também interfere em como as comunidades se organizam para lutar a violência imensa no Brasil contra quem se organiza por exemplo é um outro fator bastante diferente o Brasil desde 2016 é campeão em assassinatos de lideranças ambientalistas certo? desde 2016 é o país que mais mata ambientalistas no mundo isso está longe da realidade portuguesa né? então isso dificulta amplamente a luta e causa um grande impacto e uma grande naquilo que você perguntou né Marta uma grande barreira né? interferência e barreira nos direitos quer seja de dizer olha aqui eu não quero me escuta porque eu não quero porque antes às vezes até antes de escutar a gente já tem a liderança é onde está a importância do empoderamento das comunidades né? porque nesse sentido elas teriam condições de dizer não a gente aqui não quer e a gente sabe porque não quer porque os é aí quando elas se levantam para dizer isso tem sua liderança mas é difícil né? elas se levantam para dizer algumas se levantam para dizer mas veja só é tanta pobreza é tanta miséria que a gente tem um movimento que é muito recente o movimento anti-mineração humana hoje é o maior movimento anti-mineração no Brasil ele já mudou até o nome a sigla como é uma sigla muito famosa continua sendo humana mas eles hoje já se cheltam de nome o movimento pela soberania popular na mineração por quê? porque eles dizem eu não vou lutar contra a mineração porque a mineração cria emprego vê só e a gente sabe que ela destrói mais do que cria emprego ela é altamente tecnificada cheia de tecnologia e quando cria emprego é um emprego que mata no Brasil é um emprego que mata vocês sabem dos recentes crimes ambientais não são desastres certo? são crimes no dia que saiu o valor que a Vale tinha que pagar não sei se vocês acompanharam de indenização as ações da Vale subiram no mesmo dia quase 30% no mundo inteiro é uma ninharia são bilhões mas é uma ninharia frente ao que vale a Vale e ao que ela produz de destruição socioambiental que continua sendo permitida e que no Brasil não se fará nada ainda mais neste atual cenário econômico político que nós vivemos de um governo de ultradireita que diz que meio ambiente é para hippie que vão-se embora tudo que a Amazônia tem que ser destruída diz uma coisa aqui chega na reunião da ONU diz outra está desmatando quem queima o Pantanal são os pequenos não é o grande agricultor que está invadindo crescimento do garimpo é uma coisa nojenta de se ver e não é garimpo com aquele que a gente pensava no Serra Pelada aquele monte de trabalhador não é garimpo altamente tecnologizado de grandes empresas multinacionais entrando em terra indígena na Amazônia por exemplo então essas são as novas muitas barreiras as grandes barreiras é verdade obrigada na Ilsa professor Pedro primeiro agradecer a exposição da professora Flávia e da Ilsa parabenizá-las parabenizar a Marta Suzana também pela organização veja bem o objetivo da minha pesquisa foi justamente reduzir a desigualdade buscar o desenvolvimento social global dentro dos parâmetros das próprias relações internacionais entre os quais prescrever comportamentos como minha ligação é do direitos humanos com a empresa eu acho que o maior obstáculo é justamente o convencimento porque o empresário empreendedor ele tem busca do negócio ele tem busca de transferir a sua ideia em produtos bens e serviços vender a sociedade e daí conforme a Constituição Federal terá lucratividade então nosso papel é super difícil os doutrinadores e os pesquisadores nesse segmento que é justamente convencê-los para que eles façam também obedientes essas regras internacionais essas regras justamente de respeitabilidade dos princípios fundamentais e respeitabilidade dos direitos humanos então aí o empresário vem mas Durão você está me trazendo mais um problema eu disse não eu estou me trazendo mais uma solução porque a gente já tem tanta coisa para pagar a gente tem boleto tem imposto tem colaborador aqui que a gente tem que fazer a rescisão trabalhista aí eu digo sim mas isso a gente está lhe explicando mas passa a ser uma obrigatoriedade com isso nascem outras obrigações que nós chamamos de complice que são as regras de comprometimento então tem as regras de comprometimento ambiental como o Nayusa colocou as regras de comprometimento laboral social entre outras então a gente eu acho que o obstáculo maior professor é justamente a gente partir para o convencimento é algo paulatino é algo despacho ou seja vai ocorrendo devagarzinho mas eu acho que o nosso papel de investigador é justamente levar a pesquisa à frente e traduzir isso de uma forma mais fácil uma forma mais coetânea mais coesa mais concisa para que eles entendam que eles precisam buscar o resultado dos seus negócios mas respeitando o cidadão e isso é o que nós chamamos de cidadania empresarial então é uma é uma proteção qualitativa e paulatina eles têm que entender isso e nós nós estamos colocando à disposição e nisso já há nascedores de leis né em Sergipe aqui no município de Aracaju foi publicada a lei de complice por exemplo que as regras de comprometimento para que ele obedeça determinados performances que também tem origem no direito internacional então é na verdade um direito do usuário que deve ser obedecido o usuário do serviço público o usuário dos serviços que são prestados pelas empresas seja na transformação de um produto para a venda de um serviço ou para a venda de um bem que ele deve observar e está o nosso papel como todas as outras colegas que colocaram aqui justamente convencer demonstrar e fazer que isso avance né avance por gerações e a sociedade brasileira tenha um tipo de engrandecimento que nós chamamos no meu caso do respeito aos direitos humanos o respeito à dignidade e para encerrar eu lembro de uma vez que o empresário não deixava o funcionário o colaborador sentar durante o serviço durante o seu trabalho quando a colaboradora ia sentar ela pedia para o banheiro para sentar isso é um absurdo isso fere a dignidade do colaborador então a gente tem que chamar o empresário mostrar a ele né na advocacia preventiva que nós chamamos na advocacia corporativa explicando ao empresário que deve buscar o sucesso do seu negócio mas respeitando a dignidade respeitando a igualdade respeitando todos os critérios dos direitos fundamentais acho que é isso aí muito obrigada professor Pedro acho que a gente poderia ficar aqui falando bastante inclusive juntando todo mundo né a professora Cristiane a professora Jênica a professora Maria Helena daria um bom seminário né mas enfim acho que cumprimos o nosso objetivo hoje aqui de trazer as pesquisas de vocês como nós havíamos dito né era uma demanda que nós recebemos a partir do momento que assumimos a direção do CCSA porque desde o ano passado né esse seminário que já deveria ter acontecido não ocorreu então nós fizemos de tudo para então juntar todos todos aqueles que tinham concluído e podermos encerrar essa etapa né nos processos de todos vocês e também conhecer né eu acho que mais do que fazer esse encerramento né das atividades que vocês fizeram mas é também conhecer a potência dos trabalhos individuais de cada um e do quanto isso pode contribuir para nós é um dos aliás entre todos os objetivos que nós temos na direção do centro entre eles está de estimular a publicação e de estimular a internacionalização então há projetos que a gente já vem aí e muito brevemente né vocês vão conhecer relacionados a isso e tenho certeza que vocês vão contribuir né para que a gente possa expandir ainda mais né essa rede de colaboração internacional e ampliar as possibilidades também para os discentes né acho que essa é uma perspectiva que a gente precisa explorar também então muito obrigada desde já a todos vocês já avançou bastante nossa hora mas acho que cumprimos nosso objetivo vou pedir então que vocês fiquem aí para a gente fazer a nossa foto desse segundo bloco deixar o nosso registro e mais uma vez agradecer aqueles que nos assistiram esse talvez seja o nosso último evento de 2021 assim oficialmente a gente tem implantado essa via né de registro dos nossos eventos através do youtube então acho que é uma estratégia que a que a pandemia nos trouxe mas que eu acho que é interessante né porque a gente então fica com esse registro das das apresentações né então seria será bem bacana a partir de agora mas esse é o nosso último evento de 2021 oficial do CCSA digamos assim né mas espero né contar com vocês em outras oportunidades no próximo ano com certeza a gente vai fazer bastante coisa interessante então muito obrigada desde já né fiquem só aí né um dois três para a gente fazer a nossa foto tá bom um dois três muito obrigada né a todos que estão nos assistindo desejo uma boa tarde né que possam aí ter um almoço tranquilo obrigado e à medida que precisarem nós da diretoria do CCSA eu e a professora Cristiane Alcântara estamos à disposição de vocês para o que eu preciso então um grande abraço a todos até a próxima e boa tarde tchau tchau até obrigado um abraço